muito boa noite guardiões vamos começar mais uma sessão de Hells Vengeance a nossa campanha de Pathfinder RPG em que jogadores são os vilões da história não os mocinhos meu nome é Caio eu sou o Gêmeo dessa campanha e vamos aqui apresentar os jogadores começando dessa vez pela direita o Valerian Falco jogado pelo Max Oi pessoal aqui é o Max podcast Kingmaker então eu sou o líder dessa bagaça aqui vocês vão ver por que que eu não me sinto muito bem por isso pode continuar depois nós temos o Dalek jogado pelo Fael Oi galera eu sou o Fael estou sempre aqui ouvindo do stream se tiver algum problema vocês avisam se você vai jogar e estiver muito baixo ou muito alto se dá um toque a gente tenta arrumar jogando com o Dalek o Dalek ele é um assassino Hoffling Typhling porra louca ele adora furar as pessoas gosta de sangue etc e tal nem sempre deixam ele fazer essas coisas mas ele gosta assim ainda assim e é isso ele tá meio que eu soube controle agora porque firmaram um contrato com ele então tipo ele não pode fazer certas coisas ele tenta se comportar mas sempre que pode ele se diverte batendo nas pessoas e conseguindo um pouquinho de sangue delas e depois nós temos o Teras jogados pelo Stefan Oi gente boa noite eu estou mais uma vez jogando com o Teras então eu sou o cara com o martelo e da ban hammer nos inimigos de aquele Axe e também uso o martelo para fazer isso pessoal e depois das horas vagas depois nós temos o Ilion jogado pelo Peppa e aí galera que é o Peppa jogando com o Ilion o Sorcerer aqui do grupo é o Ilion na verdade ele é um humano que foi possuído por um e por causa disso ele tem a Inferno Bloodline e depois eu achei que a Bloodline dele era buraco no mundo ideal se teria mas infelizmente não vivemos nele é muito muito utópico ainda e depois nós temos o Gellio jogado pelo músculo bom eu sou o Gellius eu jogo como Gellius na verdade eu sou eu lutei na batalha de Luzran não não lutei na verdade por isso que eu fui contratado eu a minha especialidade é acertar aqui de cozinha em mim mesmo e eu quero ser um Hell's Night quando crescer talvez você vire hoje ou você morre tentando e bem nós temos um sexto jogador que vai jogar com a gente hoje se apresenta aí Ah boa noite pessoal eu sou o Ivo eu vou jogar com o Gellius ele é um ocultista que que ele faz atira a flecha e mexe com ele isso sim bem vamos lá então bem vocês há muito tempo atrás haviam entrado para a organização Truni que é uma espécie de grupo de agentes que opera por todo aquele axe e além assim fazendo cumprir-se a vontade da rainha a progaiu segunda e da família Truni como um todo e a vocês foram dada a missão de vir até Cantaria que é uma cidade que é uma espécie de bastião da fé de Omedai em Gelliax uma cidade que era sagrada para o Medai para a família de Gelliax e que ela via assim que a Glorious Reclamation que essa ordem de paladinos começou a tomar Gelliax a cidade mudou de lado assim tipo muito rapidamente virou a casaca muito rápido e como a cidade estava localizada meio distante da fronteira de Gelliax onde estão tendo as guerras Gelliax não podia despender exércitos para agir aqui então mandaram vocês com a missão de desestabilizar e talvez se fosse possível pegar a cidade de volta para vocês de volta com Gelliax e depois de uma série de ataques terroristas assassinatos e outras coisas vocês conseguiram exterminar um a um os líderes da Glorious Reclamation que estão lá na cidade o último foi justamente o Nevilindor que era o cladre local da cidade que era o novo governador da cidade vocês mataram ele e tomaram a cidade para vocês e a aventura acabou na ativa sessão com vocês matando o Nevilindor exatamente e todos os anjos e orcunds etc que protegiam o palhaço dele e vocês estão em Cantaria a fortaleza tipo vocês tinham que colocar abaixo a fortaleza para conseguir pegar um bônus não sei se vocês lembram disso lembram não na verdade eu só lembro de ter que fazer o DC Crate eu acho que tem que destruir a fortaleza na verdade tem que jogar lá para baixo mas minha fortaleza nova você pode você pode ir reconstruir do nada tem todo mundo terreno aí a questão é que tinha que destruir ela mesmo eu li lá tem que destruir jogar no chão na fortaleza essa fortaleza aqui para ganhar um bônusinho lá beleza que bônus era esse mesmo é mais um em saves contra coisas lá mas eu já falo o que é vocês vão fazer isso ou não destruir a fortaleza é a única maneira de matar o cachorro de o medai também na verdade o cachorro pode acontecer Crate mas o bônusinho só se destruir a fortaleza mesmo o cachorro funciona o que vocês preferem querem ou não querem destruí-la o dado é que começa a espetar a parede da Crate pit na viga central né bem isso é como por mim isso daí é com falcos o cachorro da Crate resolve ele não volta mais mas para ganhar o bônus tem que destruir a fortaleza mesmo os deuses contrários de medai querem vir a fortaleza que ela mesmo defendeu o weir beleza então né alguns dias preparando o bagulho para moldar rochas e pedra e a gente traz essa merda barfa e vocês destroem toda a fundação da fortaleza usando magia e a fortaleza tomba em volta de si mesmo assim e a enquanto vocês estavam lá enfrentando nevelindor etc né a cidade meio que se revoltou contra a os reclamations né e as pessoas de bem cedões de bem de que ele a que se levantaram e começaram a atacar os traidores as pessoas tinham voltar a casaca para medai e muitas pessoas foram presas algumas morreram no meio do caminho muitas foram presas estão presas em uma casa aqui e um dos populares vai até vocês e diz para vocês que agora vocês são querendo ou não os novos líderes da cidade mesmo não oficialmente mas vocês são o que vocês querem fazer com os prisioneiros o que vocês tem que pegar para vocês essa pessoa aqui em valinho ó podia meus senhores então esse momento né tipo estava terminando de moldar magia moldar pedra falcs até que você molda assim a última pedaço tira uma viga central e cai a fortaleza assim tomba sobre ela mesmo assim quando ela cai vocês ouvem uma risada tipo sair da fortaleza e meio que uma onda sônica todo mundo ouve a cidade inteira ouve e vocês se sentem abençoados como se alguém lá no inferno estivesse olhando para vocês e desconcentrando favores pelo que vocês fizeram por terem se vingado de medai todos vocês agora ganham o seguinte bônus ó qualquer personagem envolvido na destruição da igreja ganha o seguinte bom qualquer magia conjurada por um devolto de medai você ganha mais um de bônus profano se ele trouxe contra magia tá por algum motivo eu já tinha isso anotado na minha ficha acho que já passei para vocês eu já tinha passado né beleza eu não só tenho anotado como tá escrito aqui bum do cachorro é que vocês mataram um exemplar que era um vira-lata sarnento que a medai própria via cuidado aqui que era o que ela só procurava a igreja e chega esse senhor aí perguntando vendo essa cena de bonita destruição assim bom dia meus senhores temos alguns prisioneiros alguns saidores saidores da coroa o que querem fazer com eles senhores executa todo mundo em praça pública beleza essa praça aqui praça da herdeira era onde tinha que ir em mercadinho lembra então cara era de escravos né é depois depois era de escravos né depois era um mercadinho normal mas era de escravos originalmente eles trazem aqui umas 20 pessoas entre homens mulheres e crianças velhinhos etc e começam a matá-los executá-los mas na geral é enforcamento e coisas assim não tem aquelas 20 pessoas penduradas aí é um desperdício deixa eu fazer isso vai lá eu não disse eu não apontei o carrasco eu só falei pra executar infração pública beleza vai com o gore caiu então tá lá o dalek se divertindo cortando as pessoas esse dia mais feliz na minha vida de novo e tipo isso foi alguns dias depois né da do incidente lá na na catedral três dias depois então seja lá machan tá é um dia relativamente frio de de prima de eu esqueci de outono quando vocês vem chegando na praça assim duas figuras encapuzadas uma delas mas você percebeu o quão perfeito foi isso hoje é o dia de ascensão de homedai olha só o conveniente olha só dia que olha só é o dia que ela passou no teste da starstone olha só e atendeu a divindade e hoje que se destruiu a catedral dela a gente está aqui olha só olha só a catedral foi três dias atrás hoje a gente está executando não hoje foi quando terminou de destruir a catedral demorou uns três dias aí sabe um tempinho aí então hoje foi quando caiu a última pedra da catedral digamos assim e executando as pessoas em passar pública é poético cara é poético cara e nisso chegam duas figuras encapuzadas montadas a cavalo para ver essa cena de morticídio aí na praça sabe uma delas está claramente usando cores de asmodeus a outra não usando cores mais neutra digamos assim hum 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 e o que parece ser o vídeo da expedição que é o cara usando roupas de asmodeus com o cara coberto assim vai até vocês olha para a cena de mortandade assim olha para vocês gostaria de falar com valerian falx e não tem um local onde podemos conversar mas pode levar os seus a séculas ele varia o meu ele olha para pessoa ali atrás e aí você tem que esperar que ele dali terminar a não ser que você queira tentar para ele eu não não acho que são uma boa ideia o dolic lá cortando tipo a pessoa ao meio finca uma daga no meio do peito e vai pulando até abrir ela inteira tipo ali vai é tipo quando o cachorro está comendo né você não vai lá e tira a comida do cachorro exatamente ele olha ele olha para o relógio de curso dele que tem uma politinha de sol assim o meu tempo aqui é precioso precisamos ir rápido e่ tá é ee é pera tá faltou quelios quando Parlamentonchen o cachorro terminar cê leva ele lá pra a gota mais doce beleza e eu acho que se você pensar bem você já era desde começo O problema é que o cachorro não te respeita. Quem é essa? Qual a sua vez eu trago uma coleira. A gente pensa nisso. Teras e Leon. Comigo. Claro. E fica aqui o Dalek cortando pessoas na praça, gente horrorizada e gente não horrorizada no meio. E o Gellius lá olhando ele aplicado a sua ardeficina. E o resto de vocês se dirigem até a Gotamaizuz junto com esses dois homens. Como que tá Gotamaizuz atualmente? Eu não lembro como ficou. Vocês tomaram pra vocês, é uma espécie de... É, eu vi no meu escritório porque a gente teve que queimar a mansão Narikopoulos. Beleza, deixa eu colocar um X aqui na mansão Narikopoulos. Na verdade ela se queimou sozinha, né? E o homem desce do cavalo. Tipo, amava o cavalo numa cerca. O outro homem também desce do cavalo, amava o cavalo também aí numa cerca e entra aí dentro. O outro homem, o que tava meio que em segurança dele, é o primeiro a tirar o capuz. E vocês veem... Essa figura aqui. Pode descrever aí. Ah, que nem na figura, né? Usou roupa de tom mais escuro, duas cicatriz na cara, um arco. E no geral uma roupa assim, vou dizer que até mais discreta. Nada muito chamativa, apesar do equipamento de combate. Tem assim, por exemplo, quando eu vejo um item, uma coisa muito especial, você vai reparar que eu vou ficar sempre dando aquela olhadinha, sabe? Olha, você deve estar reparando talvez o martelo do Teras, provavelmente. É. É um item bem chamativo que tem aí. Ainda mais que é um... Depende, Caio, minha armadura tá pronta ou não. Ahn... Putz, não sei se tá pronto ainda não. Eu acho que ainda não. Saca quando você fica com a mão meio apoiada no queixo, olhando assim... Não sei se eu comecei a trabalhar na formadura, Max. Então... Eu acho que ainda não tem que demorar essas coisas normalmente, mas ele deve ficar pronto eventualmente nesse all time. Nisso, o outro homem tira o capuz dele. Ele tá usando claramente roupas vermelhas e negras, né? Que são as roupas de... E vocês veem esse homem com essa figura bem pouco imponente, deveria saber mais, na minha opinião, mas... Fazer o quê? E olha... Pode rolar uma longe... Pode ser nobility ou pode ser mesmo religion. Ahn... O que que eu tenho mais aqui? Se eu tivesse lá, eu rolava. Rola um religion pra ajudar aí. Me ajudei. Eu não posso. Olha, vocês indicam pelas cores dele, pelas roupas, pelos emblemas dele, que ele é um corrector. É uma ordem especial de inquisidores de Asmodeus que atuam sobre outros devotos de Asmodeus da igreja. São uma espécie de, não posso dizer, inquisição interna, sabe? Eles caçam devotos de Asmodeus que estão saindo fora da linha. Corregedoria. Corregedoria. Exatamente. É o correctorizil, é a corregedoria de Asmodeus. Bem... Devo dizer que... Os dígitos que vocês fizeram aqui na cidade chegaram até a capital e impressionaram muito de nós. Tenho duas coisas pra vocês. A primeira, ele pega uma carta assim e entrega pra você, Fawkes. Tem um... Detect Magic. Cara, a carta tem uma fraca aura de magia, assim. Magia de... Como fala? É, sem uma... Uma magia mais pra mostrar... Tipo, dar, digamos assim, legalidade à carta, sabe? Alguma coisa mais, esse tipo de coisa. É uma carta muito bonita. Tipo, tem um emblema da própria rainha na ponta, sabe? Ela foi ensinada pra rainha, essa carta. Oia? Então, é... É uma carta realmente... Real. Real. Mais importante... É uma carta real. Leather. É verdade, eu precisei essa carta aqui. Pode colocar Eiffel nas cinco, por favor. E na carta diz... Eu começo a ler. Vossa Majestrix Infernal, Rainha Bragael, blá, 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 três vezes, Casa Truni, etc, etc. Impossa Valerian da Causa Fawkes. Causa Fawkes? Como protetor e governador... Não, acho que sou eu. Da cidade de Cantaria. Bem como administrador oriandatário das terras pertencentes a casa Naricopolos. Catim. Situadas ao norte do bosque de Barrowood, ao oeste do rio Cedna, estendendo-se até os pés das montanhas de Menador. Que merda. Enquanto governador, Valerian da Causa Fawkes portará o título de Barão de Cantaria, gozão de todas as prerrogativas, deveres ou beberes e direitos provenientes de seu título de nobreza. Eu chorava que eu já tinha, mano. Beleza. Impostos e qualquer ganho monetário obti... Desenquanto em posse das terras... Peraí. Cabe a ele cobrar impostos e qualquer ganho monetário obti... Desenquanto em posse das terras... Tá, eu acho que a rainha precisa de um revisor. Ou o revisor da rainha precisa de um revisor. O revisor da rainha tá precisando de corrigidoria. É o Barão de Cantaria que vai executar as leis de Peliacis de acordo com a Vontabola... Isso... Cabe a ele cobrar qualquer imposto e qualquer ganho monetário obtido enquanto em posse das terras serão de Valerian Fawkes. Ah, tá. Agora entendi. Ah, obrigado. Ah... É, quer dizer que... Merecer eu... Lindo assim em cima do meu ombro, né? flight The crater Slee Şак 6 يكيلي viv und desde頭. Salve... Salve Imperatriz! Abrogai o GG. Ok, olha gente, virei barão Parabéns Eu faço uma pequena reverência O corretorzinho fala Isso é apenas temporário Enquanto a casa não de compouso não está aqui de volta Deve demorar alguns meses para voltar Até lá você é o barão das terras É, porque eu tenho a impressão de que a minha família Ele é mais do que barão, mas eu não lembro É, a sua família, não você Você é apenas o meu do Clare Todos nós somos, né? Não, eu não sou o meu do Clare Eu sou fora do Clare Ok Bem, a outra coisa é Vocês mostraram-se dignos de confiança da casa Truni Por conta disso, a rainha está querendo nos promover Para o nível confiável da reivindicação dos Truni Vocês aceitam essa promoção? Caio É, a habilidade da nossa marca Teoricamente permite que nós possamos ver outras pessoas com a marca, certo? Sim, sim Ele tem? Cara, a dele está na testa, estampada, sabe? PÁ Beleza Só para saber, achei que isso era importante A dele estava na testa estampada, assim PÁ Beleza Você percebe, inclusive, que a dele tem duas estrelinhas, assim, do lado, sabe? Ele, tipo, rank 2, rank 3 É Bem, a gente está sendo promovido do bronze para o seu... Basicamente Bom, nada me agradaria mais do que continuar a ser cada vez mais útil a nossa nova imperatriz Bem, neste caso, eu posso promovê-los para nível de confiáveis Entretanto, enquanto vocês são agentes confiáveis, vocês devem jurar a mente de vocês a casa Truni e a rainha E caso vocês atraiam, terão aplicações em relação a isso Apenas um alerta Não acho que será necessário A gente precisa fazer outro juramento? Sim Um juramento de que... É a burocracia Bem, eu pareci, tipo, mas acho que o Asmodeus inventou a burocracia, então está tudo certo Exatamente Bem, ah... Vão chamar os seus dois outros Asseclas para participarem dessa cerimônia? Ele, ó... Vai lá chamar eles Tá bom Eu vou lá chamar eles, ué Nisso, o padre olha em volta e irei rezar a Asmodeus enquanto isso Converse com seus novos colegas de trabalho E olha pra você Guia a Gregory E se recolhe até o canto Fala, pode colocar a imagem do Evel aí, ó Sim Naquela E nisso, o Corrector Izinho se retira até um canto e começa a abaixa o capuzo e começa a rezar O Gregory foi colocado pra gente como nosso aliado, servo, comandado, ou... Por enquanto vocês não sabem, ele só tá aí Tá, então... Então, é... Primeiramente Opa, fala O que te traz aqui pra... É... Tão... Fascinante... Cidade escantária Tipo, eu não escondo meu cercado Bom Primeiramente, né Seus feitos aqui são impressionantes Ah... Ouviu-se disso em todos os lugares, praticamente Segundo, eu tenho uma tarefa muito específica A qual vocês vão saber daqui a pouquinho Uau Surpresas Eu adoro surpresas Ó Bom Quanto a vocês, é... Já que a gente vai trabalhar junto O que vocês sabem fazer? Vocês notam que... Bem, nós sabemos policiar pequenas vilas É... Destruir e aterrorizar cidades E... Eu sou advogado Um currículo impressionante, de fato Ah, não quer falar Vocês percebem, né Que o Gregory, ele também tem a marca de Asmodeus Já com uma estrelinha Ele já é um agente confiável Eu não sei onde que é a sua marca, Galagori Não, pode ser... Vamos lá Um pouco abaixo do lado esquerdo Beleza Tipo, é uma marca invisível Mas as pessoas que também tem a marca conseguem ver Então, eles todos sem a marca também Que a gente tem a marca de Asmodeus Bom, e quanto as suas habilidades... Todo mundo carimbado aqui E quanto as suas habilidades pessoais Vamos dizer assim Vou começar com o meu exemplo Minha especialidade Seria a identificação de itens Bom, eu tive um treinamento como um clérigo de guerra Então, eu não sou como os outros padres que trazem a fé mais pela força da fé Eu trago a força de Asmodeus pelo martelo E também... Isso não era de... É, eu... O meu patrono é Sabinac Mas, tipo, Asmodeus tá acima de tudo, né É mais ou menos, tipo, religião cristã, sabe Tem vários santozinhos e o high level, o high cheer é o Asmodeus, sabe Tem vários santos e o... Não, beleza, só lembrando Mas eu também posso usar o meu martelo Não só como meio de destruição, como criação também Inclusive, esse martelo eu mesmo fiz Não, eu tava preparando ele Não, não, o que é o mais interessante Porque é um martelo gigantesco Que se ele quiser, ele pode usar pra fazer luvas Eu ainda quero saber como é que isso funciona É, isso foi bom Ele desrosqueia o martelo, eu coloco uma coisinha menor, sabe Tipo, 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 tipo Que nada, cara, ele funciona que nem o engineer de Team Fortress 2 Ele bate as coisas, eu vou montando Como é que você acha que eu trabalho com as construções? Ele é Fem Paias, cara, eu martelo o chão até subir Bem isso, meu É, isso foi bom Bem, eu sou um burocrata do inferno Eu faço a vida das pessoas no inferno Parece conveniente Bem, enquanto isso, Ilyon Você chega aqui na praça Na praça E vê o Fael Não, o Dalek Lá cortando a garganta de uma pessoa Esparrando sempre do tanto é lado A gente gritando E, enquanto isso, tá lá o Geryus Meio entediado, olhando pra cima Assim, sabe Entediado nada Ele deve estar vendo aqueles espirros De um lado pro outro Deve estar começando a treinar psicologia com aquilo E você chega aí, Ilyon Tá Falta muito ainda pro Dalek terminar de matar as pessoas? Depende Ninguém apressou ele Eu acho que ele vai devagar Quando ninguém apressa Tá Então eu vou gritar pra ele Dalek? Faz uma pausa aí O Falks quer falar com a gente Eu tenho berserk, cara Eu ainda não tô ouvindo Tô feliz Tá, então eu sento do lado do Geryus E espero terminar aí Porque pelo jeito Isso pode levar um bom tempo Teras Eu sinto que mandar o Ilyon Não foi sábio Eu viro pro Ilyon Eu viro pro Ilyon e falo 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 Tipo, comecei a admirar já essa cena Eu vejo uma certa arte nisso Eu vejo uma certa arte nisso Tá Então O Falks tá querendo falar com a gente Porque Parece que nós temos um novo integrante no grupo E ele late alto E ele late alto Eu achei que ia sair do Dalek Comemorando Então Ahn... Dalek, junto Dalek Caio Oi Eu ponho um buraco Debaixo de alguma das pessoas Pra ir acelerando o processo E matar a galera Tem uma pessoa Tem uma pessoa Tem uma pessoa pra ser enforcada né Só que ela ainda tá no banquinho dela Aí se eu cria um buraco Puxa embaixo do negócio Cai um banquinho E a pessoa cai dentro do buraco Aaaaaah O Dalek só olha pro lado assim Ahn... Ahn... Ilyon Ele era meu Depois você continua com isso Faz cinco minutos de pausa aí O Falks precisa da gente Ah que desgraça Eu vou até o próximo que eu ia lá e falo Ah, você ganhou um tempo Me aguarde Eu volto aqui daqui a pouco Aproveite seu tempo Tchau Eu vou com isso Ahn... Vou sugerir uma coisa Dalek Por que você não leva uma marmita pra viagem Se é que me entende Hahahaha Boa ideia Boa ideia Gaelius leva pra mim que eu não tenho força pra carregar um Hahahaha Ser humano adulto Hahahaha Gaelius traz aquele ali com a gente Hahahaha Tá bom Eu levo E vocês Com o Gaelius carregando um corpo Não, uma pessoa viva Vão em direção a gota mais doce E vocês estão todos aqui novamente Quer dizer, a pessoa entrando pela porta O Dalek todo sujou de sangue O Gaelius carregando uma pessoa E o Ilion com aquela cara de Não fui eu Sabe? Hahahaha Mas foi Porque a ideia foi dele Hahahaha Mas ele é bom em bluff Hahahaha Hahahaha Eu só levanto uma sobrancelha O Dalek fica com um sorriso muito feliz agora Porque ele tem Permito Ah, o que foi Fox? Ahn Nós subimos de nível Ahn Em nome da Imperatriz Isso não foi uma piada de tamanho, foi? Hahahaha Hahahaha Eu não sabia que você tinha virado Veigar, mas tudo bem Eu não me importo com essas coisas Ahn Mas do que você tá falando? O tiozinho ali O tiozinho ali, eu aponto a distancia pro... O ornitorrinco lá, o izinho, rezando É um agente plus plus da Imperatriz E... Aparentemente nossos esforços aqui foram reconhecidos E... Burocracia, burocracia, burocracia Juramento novo Mais opções pra matar, epilhar e destruir Em nome de Keliax Mano... Ah, que... Bosta, quantos gerramentos a gente vai ter que fazer? Eu acho que se a gente chegar na frente da Imperatriz um dia, deve ser o último Dá pra botar inept automático isso aí? Hahahaha 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 Eu acredito que a... Burocracia é uma maneira de a gente venerar... As Mondeus Hahahaha Hahahaha Corrector Estamos todos aqui Estamos todos aqui Ele se levanta assim Muito bem Ele promoveu-los para agentes de confiança dos Truni Vocês serão a mente prometida a vossa majestade infernal Quem deseja começar? Eu começo Beleza, onde é sua marca mesmo? Valx Hahahaha É... Cara, eu acho que é no peito, mas não tenho certeza Agora é Agora é Agora é Agora é Hahahaha Vai até sua marca E ele começa a bater Você jura devotar a sua vida e a sua mente e seus pensamentos e palavras? Hahahaha Hahahaha Ele dá uma martelada Cara, tipo Ele coloca o martelo no seu peito e bate Sai um monte de faísca e ele fica quietando de fora Parece que é uma coisa excruciante Assim Ele sente uma cosquinha Hahahaha Você tá quietando de fora e parece que tá te matando Tá te enfiando uma estaca no seu peito Assim, sabe? As modelos aprovam Eu acho Ahn Cara, isso A sua marca começa a brilhar assim Pra ficar visível pra todo mundo Brilha em vermelho e sai aquele cheiro de enxofre E agora surge uma estrelinha em cima dela Você acabou de ganhar o feat Trusted Agent Truni É um teamwork feat Pegando um feat de graça Esses são os bônus Esses aqui são os bônus Você tem Bound sobrenatural com Agent Truni E ganha um bônus de save de mais um com a gente de você Esse você tá criando um feat Porém Você jurou a sua mente a Rainha Brogail Se você traí-la ou pensar em traí-la Cara Esse tiozinho aí sabe na hora Ele recebe um sms Tchum Sabe? Só ele? A princípio sim Ele foi a pessoa que fez o baude em você Uhum Aí em qualquer lugar do mundo que ele esteja ele sabe Aí ele Ou talvez de outros planos também Não dá pra saber direito Aí provavelmente vai tomar alguma ação em relação a isso Próximo Eu Onde está a sua cicatriz? Na minha mão direita Estenda por favor Eu estendo pra ele Mesma coisa Você jura Devotar a sua vida e sua mente a Rainha Brogail II Fazendo de suas palavras e atos Uhum Meio de obter seus objetivos Mas é claro E Pum Novamente Cara Como é que tá vendo de fora? Parece que atravessou a sua mão com o negócio Mas não Uma cosquinha na sua mão Uma parede cosquinha Uma picada E brilha Isso de modo de estrelinha Próximo Vai logo Vamos na hora dessa porra Onde que é a sua marca? Tenho medo de ser do meu dedo no meio Quando você ofereceu o dedo no meio eu coloquei na sua testa, tá, Rafael? Eu não lembro onde foi Pode ser Foi o Peppa Ele que fez a marca invisível É verdade Cara E ele pega lá O negócio dele E bate na sua testa Você jura Que seus pensamentos e palavras irão Ajudar a Rainha Brogail II a atos seus objetivos e nunca trairá A vossa majestade infernal? Ah Pensamentos Palavras Ah Eu vou fazer o possível com vocês, juro Eu acho Quem quer brigar eu mesmo? E ele bate em você novamente E sua marca Fica vermelho Seja uma estrelinha E acho que falta apenas dois Olha pro Gellys e pro Leon Quem é o próximo? Ah Eu só vou pra frente e subo a manga Encorecendo o pulso Você jura blá 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 blá? Juro Bate em você E também seja uma estrelinha Por último Eu? Sim Sim Eu tenho que fazer isso mesmo? Beleza Você não pode Você não pode Mas você não ganha os benefícios Tá bom Eu passo Onde está a sua marca? Eu juro que eu não lembro Eu acho que é na testa Mas eu não lembro Beleza Leva na sua testa E martela Todos vocês agora São agentes de confiança Truni Conhecido apenas como os confiáveis Entre os sectos Da organização Truni Bem Você tem uma missão muito importante A próxima missão de vocês Envolve Não posso dizer Um portal Um portal para o inferno Antes da gente falar dessas coisas Já que agora nós somos confiáveis A gente pode virar pro evil Você parece muito confiável Eu quero assistir um cara nova Eu quero assistir um cara nova Tô indo por nada Sem moça Sem moça Sem moça Sem moça Ah 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 Quem que é esse cara aí do canto? É o amor É o amor É mesmo gente truni E ele vai com a gente? Caralho Ainda não sei Ah droga Mais um A gente tem que parar de coletar esses no caminho Uhum Concordo E sobre esse portal O que é demais com esse portal? Bem Já ouviram falar no portal inferno? É o nome dele Portal inferno Foi muito criativo A gente já ouvi falar Kai? Knowledge local Ou planes Não Nunca ouvi Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Ah alguém já Tô doendo assim Nada que não sabe eu acho Skills né Skills Até dessa vez saiba Não 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 sabe Vamos esperar Vamos esperar se o musgo rolar mais ou não Antes de eu dizer alguma coisa Basicamente Vamos esperar um ou vinte do musgo Eu tô esperando o musgo rolar pra eu poder rolar Eu tô esperando o musgo rolar pra eu poder rolar Você sabe Você sabe Que algum local aqui na Bosque de Sussurros O Whisperwood Esse bosque grande aqui no meio da terra de Heliax Dizem que tem um portal para o inferno descontrolado Por onde diabos conseguem entrar e sair assim Ao bem prazer deles Sem ninguém convocá-los E é um portal assim meio Adanecido e tal Com pouco movimento e tal Que as autoridades de Heliax tentam manter ele Que eu posso dizer fechado Porque os diabos que saem dali Eles não tem nenhum contrato com ninguém Nenhuma relação com ninguém Então eles saem e fazem o que eles querem O que não é legal De maneira as vezes né É Hum Hum Você vai dar o briefing pra eles que você sabe Entendeu? É tá Eu falo Blah 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 Então ele fala Acontece que devido as movimentações de Growth Reclamation O portal vem se tornando cada vez mais ativo E exércitos de demônios menores tem saído por lá e devastado as ilas próximas Peraí 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 Demônios ou diabos? Diabos Eu sempre diabos quando eu falo diabos Quando eu falo demônios E quando você fala diabos? Aí você tem que descobrir Aí são ônibus Aí são diabos mesmo É difícil eu confundir Diabo falando diabo Demônio falando diabo Diamond falando diabo Exato Tudo é diabo Acontece que Essas criaturas do inferno Saem do portal e estão atacando vilas próximas E isso tá criando uma espécie de propaganda ruim para aquele axe Pois as pessoas acham que isso vai acontecer na bando da rainha e do seu exército E muitos deles estão virando casaca Para se juntar a Growth Reclamation por conta disso Achando que estamos usando demônios que trouxeram a população O que não é verdade É apenas um portal descontrolado Ok Ok E nossa missão é Fechar o portal É Toda cerimônia pra gente virar porteiro Cara Vocês terão duas ajudas para realizar essa missão Um deles Ele aponta pro Gregory Outro agente trune de confiança Ele é especializado em objetos E certamente um portal deve ser fechado com objetos mundanos De alguma importância De alguma importância para a região Então ele deve ser de estimável ajuda para encontrar o que é preciso para fechar o portal E O outro apoio de vocês É um velho conhecido de vocês É um nobre local Da cidade de Longakley Com vastos conhecimentos Portais e demônios da região Fala que aquele bicho envolvador Não vai vir de novo Você tá falando de mim? Que pariu Ele aparece ali atrás Eu sempre estou vendo vocês A linguinha dele passa na boca assim O que é do Stealth Guy? Pronto Não tá mais E ele desaparece no meio da luz assim Bem O Barão Fex É o maior conhecedor sobre portais da região Ele estudou aquele portal a vida toda dele Ele certamente sabe como fechá-lo Ou tem alguma inclinação a isso Ok Essa missão tem tempo para ser resolvida Bem Vocês tem uma missão mais importante Antes de ir até lá Vocês precisam estabilizar a Cantaria A cidade está Acabou de acordar de um pesadelo Passem aqui Um ou dois meses Quanto vocês quiserem De tempo E depois vão até Longakley Encontrando o Barão Fex E eles sabem como começar essa busca pelo portal Ah, nossa Ok Mais alguma coisa? Bem Querem perguntar alguma coisa? Digam O contrário Eu... Ele me retirar Esse portal tem alguma história? Bem Tudo que sabemos é que é um portal governado que ataca pessoas Talvez o Barão saiba alguma coisa Eu realmente não sei Voltei Voltei Hum... Certo Você sabe alguma coisa que nós devemos perguntar? Que aparentemente a resposta é não Sim A resposta é não É... Ok Tchau, tchau Eu tenho trabalho burocrático pra fazer Ele se levanta Ele se levanta Espero que Consiga fechar o portal tão bem quanto abriram A Glória de Reclamenta na cidade Que a Rainha Belgaio os proteja E que as Modeu os vigie E cara Ele tira a bíblia das Modeu assim no bolso Começa com umas palavras Infernal assim Abre um portal E entra nesse portal E desaparece Vai de reto Aquele cheirinho de enxofre Inconfortável Sabe? Já vai tarde Vizinha Sempre tão extravagante Uhum Ah... Ah... Dalek, Gelios Eu virei Barão de Cantarion O Dalek tava lá cheirando o Gregory O quê? Como assim? Que história é essa? É... É... É temporário Ah... A gente vai ter que ficar aqui agora então, né? É que bosta Fala aqui Tem mais uma parrada de traidor por aí pra gente matar Vai A gente pode inventar alguns? É... Não, mas você pode voltar a terminar o seu trabalho Ok O que me lembra... Ah... Gelios, manda uma armita aí Ah, toma Obrigado Eu já começo a matar o meu trabalho Tinha um cara acomentado, amarrado, escutou tudo Desculpa Desculpa te deixar esperando Vamo voltar ao serviço Eu não volto lá, cara Ok... Ah... Ilian É... Explica pro Gregori qual é o problema que ele tem ao se juntar a nós Então funciona mais ou menos assim Se você não quer que eu aponto pro... É... pro... Com o Dalek Com o Dalek Com o Dalek Com o Dalek Se você não quer se tornar o que aquele corpo é Então... Existem alguns procedimentos aqui pra que isso aconteça Eu e Ilian vai ter todo o prazer de explicar isso pra você Ah... Claro, claro Com o Dalek Teras, você pode começar a trabalhar naquele... Projeto Com certeza Ah... E Gelios Eu dou um tchauzinho assim pra ele enquanto ele tá indo embora É... Você acabou de virar xerife da cidade de novo Uhuuu Mas dessa vez o barão sou eu Mas dessa vez o barão sou eu Oi? Gelios Uma coisa passa pela sua cabeça Talvez... Com a indicação de um barão Você conseguir entrar na ordem de Hell Knights que você tanto quer Oh... Sem matar demônios? Não, isso tem que fazer pra entrar, isso é normal Mas... Você conseguir uma indicação pra entrar na ordem Ah, tá Isso é bom Bom sinal É bom ter gente conhecida Você não precisa conhecer todo mundo, só as pessoas certas Exato Eu... 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 Eu preciso de um escritório melhor Assim... Das... Um me que pra mim é um druida Cê pode aproveitar e já avisar ai... A cidade de Cantaria que eles tem um novo barão Ok Cê... Vamo lá, pessoal, eu vou pegar o que provavelmente era o quarto da... Eu esqueci o nome da bartender daqui. Jana. Jana e... Vou começar a folhear contratos e etc e vem que merda que eu me enchei de novo. Beleza. Estou procurando... Explica pra ele como funciona o contrato, eu estou procurando o contrato aqui enquanto isso. Então, Gregory, você vai ter que assinar um pequeno contrato aqui pra se juntar na causa do Falks. Não é nada... Não tem muitos impedimentos, não. Tá, pode falar. É pra sua própria segurança. É, pra sua própria segurança. Então, o problema é que eu não lembro. Pode deixar, quando aparecer o contrato, você assina. Tá, tem bebida aí? Hummm... Claro, a gente tá numa taverna. Eu pego uma bebida e... Tiro uma pra ele e uma pra mim. Vamo ver isso aqui. Não é que eles vão todas as fontes, esse ouvinte, desde então. Uhum... Uhum... Né? Sou eu corrigindo... As coisas... Quatro realdades. Pessoal, eu caí de novo? Não, não. Eles estão te ouvindo. Estão te ouvindo. Ah, é que vocês estão quietos. A gente tá todo mundo lendo o contrato. Esse é o barulho de alguém lendo o contrato. Ah, mas... sei lá. Enquanto isso, Caio. Oi. Eu preciso de algumas informações. Diga. É... Será que a igreja de Asmodeus estaria interessada em colecionar espadas do Relicário de Omeday? Com certeza. Com certeza. Beleza. Eu vou mandar uma carta pra Egorion. Então... Propondo que isso foi achado, se o valor não pode ser devidamente atribuído... Por isso... Descrevo sobre os acontecimentos da igreja de Omeday aqui em Cantaria... Blá, 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 blá. Beleza. Depois do tempo de ir de volta, etc. Eles aceitam pagar por ela o valor se pular do máximo. Pode transformar esse loot já. E aí? E aí? Agora eu tenho que refazer umas contas. Uhum... Uhum... Teras, pra que que serve essa bosta de anel aqui? Eu tenho que analisá-lo. Caio, pra que que serve essa bosta de anel? Mola aí. Fala seu spellcraft. Pode dar um take 10, take 20? Não, não pode dar take 10 nessas coisas. Recentemente. Mas o 10 dá, o 20 não dá. Caio, como que a gente faz com o contrato? A gente bota a corretiva no nome da Melesan... E escraveu do Gregory. É, teoricamente. Não dá pra só selecionar e apagar. Não, dá, dá. Mas tipo... Corretivo, sabe? Tchuf! Tchuf! É o corretivo em sangue de unicórnio. Não dá pra não. Uhum... Eu tenho 25 dando take 10 no spellcraft. Cara... Que eu falei outra vez pra vocês, cê lembra? Não falei nada. Não, porque eu acho que cê não falou nada porque... É, ou não deu ou a gente falhou miseramente. Eu acho que não deu a mente, talvez. Cês lembra onde que tá esse loot? Armário dos Quartos dos Crédigos. Armário dos Quartos dos Crédicos, que é um bom nome pra um ult Tá depois do Victor e antes da sacristia Beleza, vai assinar É, tem todo um ritual, etc, simbólico, tem que assinar com seu próprio sangue, etc, etc, etc Uhum, tem que apagar o nome dela também da estrela Uhum O Kai resolve esses detalhes depois Ele tá preocupado com outra coisa Sanctuary, confessional, fifth sword, loot, ele tá aqui Beleza, você descobriu que isso é basicamente um... Ring of Mind and Shield Mind shield... Não sei É esse aqui Mind shield... Thank you É... Interessante O usuário é imune a Detect Tops e Surne Lies e qualquer tempo de magicamente... Surnear o mundo dele Hum... Tipo, e é um anel com desenhos de anjos sorridentes assim, sabe, todo enfeitado com esses motivos Não tem um anel no loot... Não tem um anel no loot... Como... Pra todo mundo Hum... Talvez isso seja necessário Pode ser útil Pode ser útil alguma vez Mas eu descer dessas coisas não, eu descer do item mágico que costuma ser baixo Não tem Não tem descer isso aí É imune, imune mesmo É É Ah, legal Pode ser interessante Uhum Ok Tá beleza, cara Eu vou pedir uns corpos da execução lá e fazer a assinatura desse contrato Beleza Um pentagramazinho de sangue aqui... Uns escritos ali... Um corte no dedo dele... Uh, pronto, é só assinar aqui Seu nome é... Grigory Rasputin Rasputin Vem... Pode pegar a canetinha essa lá Você não tem que apagar a roupa É... Tem que apagar essa aí pra mim Tá bom Cara, é pra assinar isso aqui Vira, cara Ah, é Ok, como é que eu libero o... O pincel aqui pro... Você clica no pincel e... Freehand Freehand É que pode ter um quadradinho aí Pode ser que eu sou o pincel que estou ensinado Freehand Beleza Colecionar... Vermelho 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 Sangue Aí você joga com sangue azul, né? Ou então ser um alienígena Então faz V Nossa, eu pensei que ia ver com isso aqui Hahahaha 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 Elyonoxis? Lembra eu de sobrenome de Tepla? De Leonoxis Hinooxis Hinoxis Hinoxin 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 Esse acho que é o único RPG que tem um sobrenome Menos o Dalek Hahahaha Hinoxin Tô... Eu também!!! Tô... O Danxin não precisa de sobrenome, isso é coisa pro frutinho não precisa de sobrenome Pronto, ele é o adicional Dalek não tem família o nome dele é Dalek 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 qual seu nome, sobrenome e profissão Dalek, Dalek 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 filho, mas filho da que? Filho da puta você assina o contrato agora você faz parte da do contrato inicial deles agora o Dalek tem que evitar ao máximo te matar tem a parte da caneca também bota seu sangue na caneca beleza então troca a mão assim em cima da caneca pra um corte falar obrigado eu vou lá e tomo vai sempre bom ah você está protegido agora Gregory, não se preocupe nada de mal vai te acontecer contra mim eu olho pro Guedes assim né tipo ah assim a gente espera né eu não consigo proteger ninguém eu não consigo me proteger né ele 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 oi foi mais um aí pra gente foi mais um aí pra gente oi 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 se entrar mais um membro aonde que o cara vai assinar não tem mais ponta estrela é ai vocês viram viram agente de Israel sabe a gente vira Mossad pegar aí pegar aí pediu um monjo lutando Krav Maga esse tipo de coisa sabe de vocês que é papo mesmo beleza muito bem vocês estão livres o que vocês querem fazer não tem nenhuma missão urgente nenhuma quest tem que pedir vocês cara eu to voltando pro meu trabalho feliz da vida não tipo isso é ao longo do dia não só no dia de hoje o que vocês querem fazer nesse ah eu to voltando os Rafins a ser escravos eu to como é que eu posso dizer tentando administrar essa porcaria tentando trazer de volta a casa dos Naricopolos pra servir como minha mansão por aí vai eu só te pego o salvo e os escraves deles pra reconstruir a casa basicamente não que isso eu sou lofo eles ainda tem que reconstruir pedaços da cidade também beleza e o resto de vocês bom eu vou me organizar o que que eu preciso o que que eu tenho de planos pra fazer o que que eu preciso pra fazer pra realizar tipo processos pessoais criar itens pros outros cuidar dos negócios ver que eu posso aproveitar a cidade etc né eu vou passar algumas vezes na taverna ficar com os locais lembrar pra eles o que acontece quando eles traem as modeus e essas coisas isso é aquela velhinha que fica assustando as crianças né ah então deixa o papal aparece e eu tô caçando pessoas boas que não respeitam a casa tudo você não vai pedir a carta de recomendação pra você ir fazer o teste do seu knights eu pensei que eu já tinha essa carta mas ele já pediu você pode ir lá fazer pode dar se alistar eu posso já? ah da necessidade então a gente aponta o cara com uma posição nova na cidade ai já pede folga foi o mestre que incentivou tinha aquela licença né tipo acabou de entrar pela licença de dois meses e vai embora avisa a pessoa que você vai fazer Dallec ah Dallec não não por enquanto eu tô cuidando da cidade dai na hora do almoço eu vou lá falar com o pede pra ir lá me alistar beleza Dallec eu quero com essa merda Dallec o que você faz? acho que eu não vou junto vou fazer o que aqui? não posso matar ninguém eu não posso espetar ninguém eu não posso precificar ninguém eu não sei o que vou fazer na cidade eu não sei eu vou abrir uma casa de carne não sei sei lá eu vou matar de carne cara cara você pode ficar passeando pela pela região procurando outros membros que tenham sobrevivido na sua tarde mas se não tiver sobrevivido ninguém eu vou simplesmente ficar pastando mas como é que você vai saber se sobreviver alguém ou não não eu posso fingir que as pessoas que estão andando na rua são sobreviventes? não você não pode droga mas como eu vou saber se elas não falarem? tá bom tá bom Dallec vem comigo tá bom cacete cacete tá e no Runteros vocês estão vocês estão responsáveis pela cidade ok Caio eu to aproveitando então os próximos dias e to derrubando todos os prisioneiros em buracos na cela pra eles não conseguirem mais os atos deles quando a gente voltar quando a gente voltar vai estar dando protesto porque eles vão estar todas em buracadas cantar ele vai virar um pediçoço carai beleza e você Gregory? ah eu vou falar com o Fawkes que isso ai tem alguma coisa pra fazer o Fawkes saindo embora ah eu esqueci que você faz parte da gente agora quais são suas habilidades mesmo? a minha especialidade seria mexer com relíquias itens mágicos também tem algumas magias e ah então fica com o Teras acho que ele vai precisar do seu serviço é falando nisso Teras toma aqui faz esse item pra mim depois se tiver um tempo é tá na lista da sua barraca eu já cravei com na madeira que preciso tá eu vou dar uma olhada ah Fawkes já que a gente vai pra ele agora a gente podia aproveitar e vender as coisas que a gente conseguiu lá pode ser e provavelmente trazer tudo que o Teras precisa ok esse belt dexterity ok item que tiver que melhorar vocês tem que deixar pra trás tá é pode ficar pode ficar sim vamos lá então para egorian beleza bem o musgo na verdade ele não quer ir pra egorian ele quer ir pra na ultima cidade westcrawl que é onde tem a orne do orne do orne do orne de ontem que ele quer entrar é egorian no meio do caminho é sim se não for sair egorian precisam passar por lá ele vai conseguir entrar naquela orne porque tipo a gente matou a heronite daquela orne com a recomendação de um barão pode ser que eles consigam é toda uma questão de influência quem é mais importante é aquela heronite ou um barão Não sei como funcionam essas ordens Quem sabe matar aquela Hell Knight vai ser assim E vocês então Pegam um dos barcos, vocês estudam o porto de Cantaria Vocês esperam um pouquinho Até o porto ser reconstruído Aí depois de reconstruir o porto, vocês pegam o barco E descem até Egorion E depois vocês vão Até o Ashkron, vocês querem fazer uma coisinha em Egorion Especificamente? Vender as coisas Oi, desculpa Vender o loot Beleza, então vocês passam um tempo em Egorion Ou mandam o musgo embora Vocês ficam esperando ele? Ah, Kai, eu quero comprar um item também, inclusive Pode comprar aqui Kai, a gente vai passar só um dia aqui Beleza Pegam o Ashkron junto com o Geryl Você ia comprar, Rafael? Uma Yonstone Ah, é baratinha, né? 4k Estou tranquilo com Egorion Então vocês chegam em Egorion A capital de aquele arco está gigantesca Toda... Com estruturas góticas, pedra escura e tal Compre... Todo mundo deve conhecer Egorion de alguma maneira Não sei se o Geryl conhece Egorion Eu não lembro Acho que não Todos vocês devem conhecer Egorion A Yonstone ela desvia do chifre Desvia do chifre A volta dela, ela considera Todas as apêndices sociais Se tiver um bigode Um bigode muito grande Ela também considera o bigode Na hora de passar Ela considera todas as apêndices sociais E vocês chegam até Westkron Que é a maior cidade de Kelyax A antiga capital de Kelyax Foi aí que eu nasci Foi aí que você nasceu Eu também Bom filho casatório É isso? Você é aí que não visou os seus pais, Musgo? Não Explosem vergonha a família Você pode matar eles e se tornar o herdeiro da sua família Então vocês estão andando aí pelos mercados baixos de Egorion Quando você vê um senhor de idade Ó o peixe! Ó o peixe! Ó o peixe! A gente não te pegando em Westkron? Vocês estão no Westkron Então por que você falou mercados baixos de Egorion? Porque eu falei essa idade Então vocês estão aí nos mercados baixos de Westkron E vocês veem um homem velho assim gritando Ó o peixe! Ó o peixe! Ó o peixe! Levanta um peixe enorme assim sabe Ó o peixe! Ó o peixe! Nisso cara que tu levanta o peixe Escapa da mão dele assim E cara! Em câmera lenta ele roda no ar Tchuf! 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 Dá uma rabada na cara dele E ele gosta dos dois dentes assim No chão Tô louco pra saber o que isso tem a ver com essa quest É o pai Aquilo ele é preenche do musgo É o pai do musgo É o pai do musgo Eu não pensava que ele deu um crítica nele não Agora tá explicado Ele deu um crítica nele mesmo De família Eu chego Chego pra ele Eu falo Maldita genética hein pai Ele olha Ele olha assim Filho! Você! Você está de volta filho! Pra onde esteve? Ah Eu Tive muitas glórias nessa vida Eu meti em batalhas e Navais E agora eu tô Retomando Retomando Aquele axe Pô Você quer ficar em casa filho? Eu quero chamar seus amigos pra em casa também Ele olha pra trás assim Os amigos deles são dois taifling Um todo vermelho Um todo pomposo Nobre Com símbolos de esmodeus pelo corpo Talvez seja melhor não Talvez essa casa não seja digna de recebê-los filho Fica pra próxima pai Fica pra próxima Mas o senhor e a mãe como estão? Como tá a vida? Ah Tá difícil sabe Desde que começou essa guerra O comércio caiu bastante Só pra saber Você tá de que lado? Bem Eu estou do lado de Westcrawl Ahn O que significa? Westcrawl é de aquele axe não é? Ah tá Só pra saber Se quer a não ser simbola o time? É um O que é que vai levar o velho pra cadeia Hehehehehe Se quer a não ser simbola o time? Rol aí Olha, você percebe que ele tipo não tá dando ninguém sabe, ele tá lá por onde a maré leva ele, se o cloreciclux pegar fica o cloreciclux, 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 ele não fica o cloreciclux, ele tá nessa tanto faz tanto fez pra ele. Beleza. Bom, se cuida e não traia aquele Axe. Pode deixar filho, olha os seus amigos assim lá atrás sabe, meu filho tem andado né. Eu aponto pro Baquinho e falo que ele moide tá. E vocês vão até Cidadela Rivad, que é basicamente o castelo da Ordem dos Hell Knights of the Wreck. É basicamente uma fortificação mesmo, um castelo bem antigo, cravado na montanha. E tem um riozinho passando aí em frente nesse pequeno vale que dá no mar. Porra de caso. E vocês sobem as escadas aí e tal e entram na grande sala de recepção dos Hell Knights. E vocês tão aí. Tem um monte de pessoas treinando, Reon Knights treinando de espada a espada. E você ouviu um grito de dor vindo lá de baixo, uns cidadãos de baixo, aaaaah! É um lugar bastante austero assim, sabe? Só necessário pra sobreviver. Ok, tem alguém pra receber a gente Tem uma mesa de recepção na frente Eles vão até lá? Sim Vamos lá, vocês vão ser um Um seu knight em trueplate Tipo, de receber as pessoas O que desejam? É, 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 moço Eu tenho uma carta de recomendação aqui Ele pega a carta assim Lê Olha você de cima abaixo assim Você não está muito velho para se alistar Como um possível Arminger, não? Não Ahn Não É o sonho dele É o sonho dele Exato, é meu sonho Meu espírito é jovem, é o que importa, não é? Bem Vamos ver se você está pronto para se tornar Um real knight desta ordem Bem, já temos um turnamento de 3 anos Para os Pararmingers entrarem Mas você estava aí demais para esse treinamento Temos um intensivo, se você quiser Quantas horas? Ahn, dois meses Tá bom, aceito E ao final tem um teste O mesmo teste que todos os roknights passam De enfrentar um demônio Um diabo Você aceita? É um demônio ou um diabo? É um diabo Eu corrijo, é um diabo Aceito Mas você tem que Você tem que estudar mais, hein? Se é um real knight Eu aceito Tem? Muito bem, então E vocês vão tentar entrar para a ordem também? Tem uma carta de recomendação De um barão desconhecido O barão é ele É É, eu sou o barão Hum, curioso Você é novo, né? É, eu sou Eu também vim devolver isso aqui Eu pego o capacete da real knight lá Fala que está com a cabeça junto Eu não lembro o que a gente fez com a cabeça dela, então Tem Ahn, vocês acharam essa capacete aí Você pertence aonde? Em um tratário Oh, eu não ouvi o que você falou Encantária E o que aconteceu em Encantária? Cadê os donos desses equipamentos? São dois ramites, na verdade, que estão lá Você contará uma segunda armadura na 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 igreja Na igreja Uma armadura bem mais imponente Ah, essa eu não faço a menor ideia de quem era, não Você contará lá Uma outra armadura bem mais imponente Só o mundo estava usando, eventualmente, essa armadura Sim, o mundo estava usando Agora não deve estar usando, né? Mas a gente não está usando naquele momento E o que aconteceu com o dono dessa armadura? Ah, morreu Em combate Eles olham meio desconfiados, assim O dado é que eu olho também, meio desconfiado, assim Bem, obrigado por trazerem as coisas dela Eu só trouxe o capacete Só o capacete? É E o que aconteceu com o resto dos equipamentos dela? A gente distribuiu Eu não sei O que aconteceu com o resto dos equipamentos dela? A gente vendeu? É, eu acho que a gente vendeu em agora, não? Sim Tipo, quem pagaria? Eles pagariam pelos equipamentos? É possível Não é possível Não é possível que sim A gente teria pra eles, provavelmente A gente teria pra eles Tipo, a outra armadura era dessa ordem também? Era Tá Ah, então a gente trouxe tudo aqui Então essa morreu em combate, a outra não faço a menor ideia É, tava dentro da cidadela lá de Yomedai Eles agradecem por terem os equipamentos de volta dos dois Selknights E pegam o Musgo, o Gellius e o convida para os dormitórios da ordem dos Selknights Pera, a gente vai ficar aqui fora? Não, a gente volta pra Cantario Eu achei que isso aí ia vir fazer o teste Caralho Que bosta A gente volta aqui a dois meses Eu tô na próxima, beleza E falo, tchau, eu vou sentir saudades, pessoal Cê ficou frouxo? Fiquei, eu sou emotivo Ah É, é de família É Até logo Ah, Caio, eu quero ficar pelo menos um dia aqui pra ver essa merda de treinamento Beleza Eu requisito aposentos Bem, temos alguns quartos de hóspedes para figuras importantes Se você não é um barão, então você tem acesso aos quartos A gente dá uma chave assim Não temos serviço de quarto É, fazer o que, né? Não sei se tem sangue por aí Tá aqui As vezes sai algumas das pessoas a ser torturadas, por quê? Posso ficar com pouco? Não Espera, acho meio estranha a pergunta, sabe? Até tinha que tentar Pelo menos você tem entretenimento É tipo TV Beleza Corta pra cantar enquanto isso Está lá Ou Galeos Galeos não, desculpa, alteras Martelando coisas e tal Quando uma pessoa entra Na loja assim, meio desesperada Assim que eu achar essa pessoa Cadê? Cadê? Vai lá, cara Você consegue passar no Road Search? Agora que talvez não Percebe, eu percebo Achei Achei Mestre, mestre, mestre da forja Ah, o Kuba O que você quer? Encontramos alguma coisa no templo de Torag Enquanto o reformávamos Hum O que encontraram? Um martelo Com símbolo de Torag Aparentemente protegido por alguma aura mágica Hum Isso pode ser interessante Traga o martelo ou me leve Não conseguimos trazer ele de lá Mas podemos te levar até lá Hum Eu Guardo as minhas coisas Que devem estar Tipo Só com as minhas roupas mais civis De trabalho Então eu coloco minha 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 corrente de guerra mesmo E vou Beleza Boa Teres Eu vou com você, cara Tava ali junto E vocês seguem até o Templo do Martelo Inclusive O nome do tempo É o templo de Torag da cidade E vocês entram Vocês conhecem o templo e tal Eles estão sendo destruídos por fora Pra virar alguma outra coisa Eu não lembro que vocês vão transformar ele agora Isso era um templo de alguma outra coisa Você paga uma capelinha pra essa binache Eu não lembro o que que era a ideia Mas eu lembro que você tava sendo destruído Pra virar alguma outra coisa É, eu também que vai virar alguma coisa E vocês entram lá dentro E tipo Meio destruído e tal Os pedreiros quebrando todas as pedras e tal Mas ainda No pouco que sobrou dele Aqui na em cima tem uma forja E na forja Aparentemente removida Assim Tem o martelo escondido Esse martelo pulsa Com uma estranha aura mágica Pensei que A olho nu Hum Mas o atleta de médica eu consigo identificar? Consegue Deixa eu ver Rola um spellcraft por favor Peraí 25 Peraí, deixa eu achar o item aqui Cadê? Eu não tô achando o item Peraí Não tem um item com esse nome, Stefan? Eu acho que tá no Archive of Nethics Como que chama? Acho que era The Forged Father Deixa eu ver se eu marquei aqui Favoritos Como eu vou ter Não, acho que é tipo Forged The Forged Father's Hammer Eu não creci Não, não é Forged Father's Sledge É o meu nome dele Father Forged Father's Hammer Eu acho Father Forged Father's Hammer Eu acho que eu tinha marcado Não, não acho tão fácil Whatever, é esse item lá, você identificou Uhum Mas, além disso, tem uma outra aura De... Conjuration aí perto Como se tivesse alguma coisa, alguma criatura meio que atrelada ao martelo Algum defensor Algum defensor Algum guardião Hum É Tem como... Desfazer isso Ou... Tem que ser... Tem que chamar o guardião mesmo Provavelmente Deve ter como descansar lá Mas deve ser difícil, sabe? Normalmente você acaba ativando a armadilha Basicamente ao fazer isso Se você precisa de um ladino com... Com... Com aquela coisa de desarmar a armadilha Desarmar esse negócio Acho que nem o Dalek tem isso, eu acho Não, não tenho É Então eu vou ter que desarmar isso aí Como a gente normalmente faz No peito Old Fashion Waste É Então eu vou tentar pegar o martelo Beleza Então Vai até o martelo Tá lá no Fort Hummer Não quero chamar o Leon, não? Ah... Antes de você pegar isso aí Não é melhor a gente chamar o outro cara, não? Hum... Pode ser A gente não sabe o que vai ter aqui Ah... Chame ele e eu vou Me preparar pro combate Tá Tá, fala Peguei o cavalinho Vamos lá Vamos lá chamar o William Onde você tava, Tepa? Eu tava provavelmente na prisão Derrubando os caras no buraco Ou... Se eu mando você cuidar da cidade É isso que você fica fazendo Ou então Tipo Como eu deveria cuidar da cidade Talvez eu estivesse patrulhando por aí Ajudando em patrulha Ou é só perguntar pros outros, né? Vocês viram aquele cara que tem fetiche por buraco aí? Achei Intimidando galera Fazendo essas coisas aí Ele no meio da rua lá E aí A gente achou uma coisa Só que A gente não sabe exatamente do que se trata Parece ser uma espécie de martelo mágico Pelo que o Teras tinha me dito Parece que tem alguma coisa atrelada ao martelo Possivelmente uma armadilha Ou algum guardião Eu vim te chamar pra você ajudar a gente Tá Tudo bem Caio Eu tenho uma pergunta muito importante Diga A gente não zoou com o título do Kobaki, cara? Não lembro Deve ter zoado na época O diabo do Tinder Deve ter zoado A gente não fez uma piada com o Tinder, cara? Acho que não Eu não creio que não, cara Deve ter feito Isso é uma falha nossa Parece que não deu match E Basicamente Chega o Ilinho aí no templo São todos vocês aí agora Ah, Caio Vou me buffar enquanto isso Vamos posicionar aqui Tá, então Qual é a ideia? Ah Ele pega o martelo E o que acontecer é a gente lhe dar Ahn... Esse martelo é muito pesado? O martelo é esse aqui, ó Basicamente Ele pesa 2 libras Hum... Quer que eu tire ele de lá com a Mage Hand? Hum, a gente pode fazer isso Não, pode deixar que eu... Não, eu gostaria de pegar ele depois E você reconhece esse item mágico do Teras? Mas é um martelo feito por... Pregos de Torag Que ele é muito bom pra ajudar a fazer itens, sabe? É um martelo de forjador Segue também como um camamento de conguate Mas o principal dele é um martelo de forjador É um martelo pequeno, tá gente? Não é um marretona É um martelinho desses, é um Light Hammer Esses martelos de bater em prego, sabe? Basicamente Não, eu faço questão de pegar nesse martelo E constrói uma casa mais um, né? Beleza, assim que você vai se aproximar a mão do martelo, Teras Você ouve uma voz anã, feminina, mas grossa, porque é uma anã Dizendo Não coloque suas mãos imundas no martelo Devoto de Sabinache Eu faço aquilo que eu quero Eu conquisto aquilo que eu quiser Seus... Seus enviados Já causaram muitos problemas pra mim É a hora de eu causar problemas pra vocês Ah, terei que intervir então Que Torag, me dê a força E cara Do martelo Meio que explode em luz, assim Tipo... Vocês tapam o olho assim e tal E quando vocês voltam a ver Vocês veem uma figura gigantesca Aí Meio que segurando o martelo numa mão Escondido nas costas dela Rapaz Uau E vocês veem Isso aqui Aburrando Não pegarão o martelo sagrado de Torag Eu estou aqui para protegê-lo Você está aqui só pra adicionar mais um corpo As covas Escantar a área E rola em Knowledge Religion e rola em Iniciativa Ai ai Por que sempre são os feios, né? Eu vou rolar só em Iniciativa, tá? Uhum Acho que eu também não entendo Deixa eu só conferir Que eu não tenho Knowledge Religion Se para em quem tem aqui, cara Eu não lembro se eu tenho Deixa eu dar uma olhada Ih, eu falei pior ainda Cara Você está achando que o Torag Deve ter um domínio para Druid e tal Você nunca ouviu falar que tinha urso na igreja de Torag Pra vocês Isso é novidade, sabe? Uhum É foda quando o Musgo não está aí, né? Uhum Beleza, para rolar a Iniciativa Você rolou a Iniciativa? Rolou? Não, não Não, não Clica no seu token Lá em cima ele tem um botão chamado Iniciativa Primeiro botão Depois clica no token Você clica nele e vai para a barra de Iniciativa já Uhum Conseguiu? Ai caralho, cadê o bicho? Pera aí Só rolou uns guys Clica no seu token Aí lá em cima aparece uma barrinha de botões Clica em primeiro, que é a Iniciativa Gustavo Pera aí E de repente parece urso, ele coloca o moustache, né? Ele coloca aquele óculos marigão Ai caramba Que chapéu mexicano Ai caramba Não conheço essas pessoas Não sei porque eu nem porque estou aqui Beleza, o primeiro a agir é justamente A essa criatura ursina que está aí em cima Cara, ela levanta o machado dela Ah, Turagui, me dê sua força E desce duas machadadas no Teras Puff, puff E uma mordida Quanto é sua Seateras? Hummm Se meus bosses estão certos, 31 Beleza Cara, a machadada bate na sua armadura e resvala para baixo Se o único lado você para no ar com a sua proteção Ah, mas a mordida cara, vai certeira Pega no seu braço Tira 6 de dano Puff 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 Sua vez Ok, não é que em ofensas Eu vou... Eu vou passar um pontinho para o meu arco para deixar ele encantado Passar um pontinho do meu item de transmutação para ele Vai ficar com um D6 elétrico e D6 de fogo Um D6 de fogo De um ataque aceito a marcar a caixinha Ta-ta, Rengi Dotes É isso, né? Rengi Dotes Seja standard, né? A menos você queira se mover, mas acho que... Ah, não vou precisar, não. Você pode se mover pelo menos pra tentar tirar o cover, a não ser que você ignore. Ah, mas vai ficar difícil, porque você vai conseguir passar, tipo, pra cá, sabe? É. É. Bom, eu vou... Ah, tem point blank shot, mas enfim. Vou dar um tiro nele, né, porque eu gastei uma ação de movimento. Não, mas não é standard ou coisa? Usar o ponto não, seu de movimento. Beleza. Como tem um Teras na sua frente, ele tem cover pra você, mas você acabou errando por conta disso. Você tirou assim, o Teras tava com medo de acertar ele, mas você acabou errando. Mas você deu um pouco. Sua vez, Teras. Eu vejo que ele tá disparando, assim, tipo, meio que abaixo, assim. Então eu vou dar um passo pra cá, pra... Aí acaba o cover. E aí, eu vou testar uma magia nova. Na verdade, eu não vou testar, né, mas... Qual a coisa? Eu tenho tiro preciso, seu... Ignora os menos quatro. É que assim, ó, quando você tirou em alguém, tem duas questões. A primeira é, se a pessoa tá em melee com outra pessoa, você tem menos quatro no ataque. Porém, se o cara tem cover, por exemplo, tem um inimigo na sua frente, o cara tem mais quatro de CA. Então se você não tiver nada, é oito penalidade, é muito alta. Mas como você tem um deles, é quatro. Aí tem outro feat que eu acho que é o precise de shot aprimorado e tira tudo. Não entendi. Só que eu informe dele lá... Não entendi. Um nível 11, eu acho. Tá beleza. E, Caio, eu vou usar o meu fervor pra jogar uma magia chamada Channel Vigor. Que, se eu não me engano, vai, tipo, meus braços e minhas pernas, tipo, começam a brilhar com a energia e agora eu tô sob os efeitos de haste. Uuuuh, isso é bom. Como você começa a ver o mundo mais devagar à sua volta, você tem aquele boca do urso abrindo e fechando. E fechando. E fechando. Beleza. E Leon? Ah, você tá com a energia. Beleza. É? Esse é o Mass Effect. Beleza. O 35 você pegou. Fácil. Já é o 19 e o 23 não. Ah, sua arma é o quê de mágica? Caio. 34 foi um critico. Mas não confirmou. Ah, mas não confirmou. Tá, tá, beleza. Ah, acho que por enquanto ela é só mais um. Só mais um? Beleza. Então, cara, você bate nela com seu machado assim, faz um rasgo na pele dela. É um martelo, né? Tô simpático com seu martelo nela. Quebra uns ossos e tal. Mas de repente, cara, parece que meio que se regenera a pele dela, meio que instantaneamente, sabe? Como se, tipo, a pele dela fosse resistente ou ela regenerasse muito rapidamente o dano. Mas machucou. Regenerando assim. E Leon, sua vez. Pode rolar uma Knowledge Nature se quiser, e Leon. Eu não tenho nenhum Knowledge. Alguém que tenha pode rolar. Nature eu não tenho. Só se o Grigory for o cara do Knowledge. É. Isso, porra. Deixa eu dar uma olhada que eu tenho. Tô tentando da audição . Posso ter uma olhada em particular. Posso ter uma olhada em particular, mais do que tem. Cê corre. Cê corre. Cê corre. Em Eternal eu não tenho. Em Eternal eu não tenho não. Só história. Ah.... Pode ser Local também, eu acho. Acho que Local também serve pra isso. Tenta um Diplomacia, Peppa. Pergunta o que que ele é Beleza, o que você faz, Elion? Tá lá, altera-se pegando com o Urso Será que o Urso é muito forte? Forte em que zona de força? Eu acho que não Em questão de nível Ah, não sei Não consegue dano que ele deu na mordida É Então Desse ponto aqui, ó E aí não pega o Teras, perfeito Eu vou botar, vou tentar botar ele pra pouquinho Tá, peraí, você afeta quantos dados? Dez Dez Dez, né? Beleza Vamos lá Isso tem spawn resistance? Tem, rola aí pra mim Ah, ele tem spawn resistance? Legal Sim, sim Aparentemente Uhum 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 Anões não dormem tão facilmente Ok Só que você não parece com o anão não, seu Urso Dez Dez dela Eu sou anão por dentro, tá? Ih, cara E ela ataca o Teras normalmente Só que agora sem usar o ataque, tá difícil de bater nele Beleza É Trinta e um, né? Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dois Tá, acertei um ataque, pelo menos Então, cara A mordida você esquiva dessa vez Você tá esperando a mordida Outro ataque você pula pro lado Mas, cara A machadada vem direto Tipo, no seu ombro, assim, cara Vinte de dano Pfff Uaaaaah Vai ter uns ossos Que vão girando, assim Eles protegem Recebem parte do dano Beleza, RD, né? É isso Tira cinco Trinta e cinco de dano já Gregory, sua vez Você vê lá o urso enfiando um machado nas costas do Teras Ahn, não tem espaço na sala pra flanquear ele, não, né? Ahn, se você vier aqui, ó E o Teras subir, não dá Provavelmente Mas achei que ia flanquear Entendi Ah, eu vou invocar um bicho ali Não, eu vou invocar um bicho ali Vou usar servidor, é invocar criaturas três Não lembro Summonmonster 3 É a magia mesmo Ou alguma coisa específica da sua classe? Não, é da minha classe É da minha classe, mas é Pra um bicho só a mesma coisa É, mas é uma ação completa ou uma ação padrão? É a mesma Uma ação padrão Bicho que você vai focar? Eu não lembro o que que tem na magia Qual a pergunta? Deixa eu dar uma olhada Summonmonster 3 Vai ser só um Summonmonster Vai estar tudo na mesma magia Essa magia é uma lista de compras Dá pra você chamar um Ante Um Giant Ante Soldier Um Ape Um Aura Um Bor Cheetah Constrictor Snake Crocodile Direbat Dret Demon Electric Eel Lantern Archon Leopard Monitor Lizard Shark Wolverine Eu vou invocar o demônio Qual que é o demônio? Dret Será que eu tenho um Dret aqui? Ah, eu tenho Ele é small, não é? Sim E ele abre as mãos assim E começa a surgir uma criatura com cheiro de enxofre ali atrás Ele pode atacar já, viu? Tá Dois ataques dele Bom Ele tem fantásticos Dois ataques de garra com mais quatro E um ataque de mordida com mais quatro Não Só jogo Só jogo os turnos Ver se dá um Vick Basicamente Ou você solta um Stick em Cloud aí e fode a vida de todo mundo Não, melhor não, né? Beleza, pode rolar os ataques Boas lembranças, né? Cara, foi um exército dessas criaturas que quase matou vocês Ah, então Porque eu não tenho boas lembranças Ah, então Deu certo isso aí 19 Foi 23, né? Não, não pega Então cara, pra esse bichinho ele começa a tacanhar o urso Mas a pele dele é muito grossa Toda é madurada É difícil cortar esse urso Pera Sua vez Beleza Eu vou andar pra cá Então agora eu vou concentrar os meus poderes no meu martelo E eu vou deixar ele mais dois Não, mas... acho que o... O unholding já é um bom desmodeio, então eu vou deixar ele só unholding Beleza Isso é um assiste action Agora eu bato Agora eu tenho que falar que não fiz o meu D6 Então... não... Muito marcada por isso Eu vou rolar aqui Beleza Eu achei só a primeira, né? A primeira acertou Bom, eu acredito que seja good essa criatura Ela... ela é boa Ela é boa Ela é boa Então eu tenho mais 7 de dano do... Downhold Cara, aí você bate com o seu martelo nela E você bate com o seu martelo nela Brilhando em energia de chamas azuis Que causa um belo dano nela Mas parte o dano e regenera Ok Então armas evil não são suficientes Não Não é evil o problema E Leon, sua vez Eu vou lembrar aí dos nossos dias do passado Estante Eu vou dar um... Grease aumentado na arma do... Beleza É... 21 Em reflexos De reflexos Agora ela rolou um no dado E a puxa Mas ela escorrega Cara... Ela olha assim Ah, maldito mago E ela ignora o Teras E vem até você Ela tem que passar pelo Drett Tem um Drett e uma... Eu ia falar ogiva Mas uma evil no caso Ela tá assim, né? Uhum Ela consegue fazer assim, ó Eu tomando outra oportunidade Seu e o Drett Pode bater Cara, eu vou voltar pra cidade Vai ter um... O bicho vai tá dominado a cidade Todo governador Você acertou Teras Vai ter um... Tem um... Tem um Drett Aí rola um D20 Dá um crítico Mata ele Não Não, o dano ele é baixo Se fosse eu, talvez Confirma mais crítico Não, se eu quero azar um crítico É, eu duvido ela não Vou rolar aqui pro Drett Vai lá Qual? Dezenove, quase Com mais D do flank Não pega Pega, pega Dá o dano do Drett Não, peraí Acerta, acerta assim Que que é o dano? Que que é o dano? Que que é o dano? É o D4 mais um Cara, vai pra NRD Basicamente Beleza Cara, eu venho aqui E ao invés de Atacar o Elyon da maneira mais tradicional Que era o que eu precisaria fazer Eu vou dar um grapple no Elyon Ok Abraço de urso Eu vou usar uma magia minha que é de ação imediata Dá mais 14 nesse teste Ui, que magia que é essa? Você não conhece Eu tenho um nome dela aqui Liberei de comente Isso, liberei de comente Isso, liberei de comente Eu tenho Você conhece sim É essa dai que salvou O Stefan Legal, legal Interessante, bem legal Lá em rolezão dos Runylord Beleza Se espera ele ver se ele erra primeiro Deixar eu não Peraí Tá Tipo Pode ser como a mid-jection Então tipo Se o Se o O Elyon for pego Aí você pode jogar magia Aí você pode usar Aí ele ganha um run de novo Tá Beleza Tá isso Olha lá Eu tenho Funciona esse macro? Não, é isso que eu quero Esse aqui CMB Ele foi aberto 33 Então, acho que ele conjurou magia É Bem Beleza Aí você começa a gritar palavras Arcanas aí E ele ganha um bônus igual a duas vezes Só que essa leve Então ganha um bônus de 14 Né? Beleza Quanto é o seu CMB? E nenhum? Meu CMB? Eu vejo isso com defesas? Isso É 13 CMD Vem Agora assim não deu 13 mais 17 30 Tá Você pode fazer um Não, na verdade O bônus que ele ganha É pro teste pra escapar Ah, ele escapa agora? Ah, ok Ele faz um teste de escape art Com uma mid detection É Beleza Com um bônus de 14 Beleza Então pode Então pode rolar Você tem quanto de CMB? Rodas ou CMB? Basicamente Meu CMB? É A menos que o escape art deixe ele Ou escape art Se você tiver melhor Eu não sei o que você tem melhor Ah, escape art Este eu tenho 2 atualmente CMB eu não deve ter nada Tenho 1 Escape art Então Tá rolando 16 basicamente Com uns bônus de 14 Skills Escape Escape art Total 26 né? 8 8 8 6 1 2 2 3 2 4 4 2 6 8 Se eu comecei a conhecer de Leon, então manda um abraço de urso. Tá agarrado mesmo, né? Eu não vou tomar ataque de oportunidade de recuar aqui. E... Vou tentar o tiro rápido, né? Como é que dá sorte? Você atira, se dá pra passar pra trás e vê ele pegando o Leon jogando contra a parede, já atira. Meia dúvida. Os tiros batem na pele dele grossa e são desviados. Teras. Mais um bônus pra mim, dessa vez agora, pegando... Cara, como ele tá dando grapple no relinho, talvez seja bônus pra atacar o assado e ele tenha caído. Eu tenho um pouco de penulta inicial, mas não é muita coisa, não. Acho que você não perde muito também. Acho que é dois. Se eu não me engano. Vamo lá. Porrada nesse bicho. Já, já não tô aqui. Tem... Vait6 acertou fácil. Então, tira minha RD. Só no bônus dá um roll. Cara, tá bem machucada. Metad dela tá indo embora. E Leon. Sua vez. Estou nas garras do urso. O bônus que essa magia me dá, ela é o que? Circunstância? Bônus? Chique na magia. Competência. Competência? Não vou com tudo. Só que é instantâneo. É, já acabou. Ah tá, já acabou. Eu posso sair de novo. Eu posso sair de novo sem fazer o teste. É, então, porque aí eu posso dar Grease em mim mesmo e tentar fugir com mais de 4, né? É que pra fazer magia você tem que fazer uma teste difícil normalmente, sabe? De concentração, né? É. Mas não é 15 mais o nível da magia? Não, acho que não. Quanto? Eu acho que depende da minha defesa. E... tá. Ó, é 10 mais o meu CMB mais a sua magia. Hummm, e quanto é o seu CMB? É muito, né? É, vai pra 30 essa dificuldade mais ou menos. Mais ou menos. É, vai ser difícil mesmo. Vai ser difícil mesmo. Hummm, deixa eu ver se eu tenho alguma outra opção. Hummm, é o pior que eu acho que não. Eu posso tentar só fazer de novo, né? Com mais 14. Uhum. É, tá. Eu vou tentar fazer isso, então. Então, você vai passar a sua imediata pra usar magia de novo, então, né? Isso, sei. Ok. Oi. 23 eu pegava, o meu negócio tava errado. Vê quanto eu pego com grapple, Stefan, se você achou isso fácil. Oi? Tá só. Grapple Pathfinder, vê quanto eu pego de CA com grapple. Beleza. No princípio não, mas eu acho que eu pego uns dois de CA. Dois de CA. Dois não pega também não. Beleza. Não. Mesmo roll da outra vez. Igualzinho. Mesmo roll. E você tenta desesperadamente usar uma saída e escapar e não consegue. Vez dele. Cara, ele te solta assim, com uma ação livre. Puff. Olha pra você assim. Agarra, agarra a mordida. Só abraçou mesmo. Só. Ah, e que eu abracei pra eu perder a magia. Que assim eu vou dar um full ataque. Ah. Esses foram os ataques. De garra a mordida. Te acerta? Acho que todos. Beleza, deixa eu ver o dano que eu causo com ela. Você tirou o meu martelo. Eu vou tirar o seu pulmão. Machado. Deixa eu ver o meu dano aqui. Inclusive não tá colocado. Beleza. 3D4, mais um bônus de força. Mais um bônus de força. É... 9. Aí mais um power attack. Essas coisas foram... 3 cada um. 4 cada um. 8. Carento. Ah, não foi muita coisa não. Não, ainda estou vivo. Esse foi o dano. Eu não vou dizer que eu estou bem, mas estou vivo. Que bom que tem um clérigo aí pra furar vocês. Que bom, né? Grigori, sua vez! Tentar furar esse bicho. Tentar furar esse bicho pra flanquear comigo também. É, tem isso. Dá um passinho pra trás também, que eu acho que o bicho te acerta agora Ah, isso eu já ia fazer, já Eu vim pra cá Isso, dois tiros, fazer o quê? Beleza, o 28 se acerta, tá? Hum Você dá dano elétrico e de fogo Flamejante, isso Você percebe que o dano elétrico ele meio que absorve, sabe, mas o de fogo funciona Beleza A sua arma é o quê? É mais um, só que com o Legacy Weapon ela fica flamejante e externa Mas é só mais um Só mais um Tá, não é de prata não, né? Não Beleza Aliás, eu tinha que ter feito o teste Deixa eu rolar o teste, qual o teste que eu posso rolar pra ele? Olha, pra saber o que ele é, seria 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 Religion Ou Planes, talvez Mas pra saber Rola Planes Rola Planes Você vai descobrir parte do que ele é, não tudo, né? É, só pelo menos pra saber se Cadê aqui? Meu link Skills É que é um bicho complicado Esse bicho aí, ele tem muito de template nesse bicho aí Knowledge Ah Planes mais 15 Beleza, olha, você percebe que ele tem umas marcas no corpo assim Que denotam que esse cara é Celestial Então seja lá o que ele for, ele é Celestial Então ele tem só Resistance, ele tem alguma RD contra a Evil Que estão ignorando já, mas ele tem algum tipo de RD também Uhum E ele tem uma coisa que ele não usou até agora, que é Smite Evil, inclusive Entendi Mas eu sei que ele é fraco contra Prata, por exemplo, a redução de dano Isso você não sabe, isso eu perguntei pra você Entendi Entendi Mas você não sabe se ele é não Ah, beleza, então é a vida, né? Então foi esses ataques aí mesmo Beleza, você causou 4 de dano nele Porque a dano da flecha bateu na pele dele e curou Regenerou na hora Teras, sua vez Você acha que tem mais um turno e ele derruba o minion? Bom, eu acho que eu não tenho mais... Buff pra jogar em mim mesmo Então eu tenho que derrubar esse bicho antes dele derrubar o minion Vamo lá Ah, você acerta o 26 Tem mais 2 do flank Não sei se... Então eu tô contando isso, senão você ia ganhar tudo Ok Ok Cara, foi um bom dano Ele tá mais ou menos na metade da vida dele Ele ainda tá dando o grapple do... Não, ele soltou o Elyon Ele soltou O grapple só pro Elyon usar magia na quinto turno Agora é sua vez, Elyon Ahn... Caio, eu vou perguntar pro Grigoriante se esse bicho deu invisível Oi? Olha, criaturas kinesiais não vem Agora se esse cara é um urso que tem algum outro poder, você não sabe o que ser Tá Tá Então vamos dar uma sorte Nossa, não custa tentar É, então Ahn... Eu vou castar defensivamente uma magia em mim, então Beleza DC é 15 mais o duplo do nível da magia Que eu acho que vai ser venish, né? Que eu acho que vai ser venish, né? É, vai ser venish Dezessete Basicamente É... É nada É fácil Eu tô com 3 aqui de concentration Vai, rola aí, tira um Vamo lá Vamo lá Vamo lá, tira as manchas aí Beleza E você desaparece PUSH Você venish Venish away Tá Então eu venho até aqui atrás Eu acabei de pensar num negócio muito ruim O quê? Nada? Só fala na presença do advogado Não tá O Max não tá aqui Bem Ao invés do bicho Ele fareja no ar assim Aquele mago fugiu Covarde Nesse caso ele olha pro Teras Me dá o seu martelo Ele dá um desarme em você Você dá até a oportunidade E o Teras Então vamo bater nele Por causa do tema Ah Puxa Não tá aqui Tão lá Minha oportunidade Ih, casou Porra Doeu o cara Talvez tenha matado ele Acho que matou Cara Hum Sem tanta dano Tá certo Tá certo Não morreu Ele tá com 3 de vida Uau Você quer o martelo? Eu tô todo aqui Não assim Não assim Ah, eu acho que ele desarme o martelo Caralho Com 20 Joga o martelo no chão Assim Sua vez, Grigori E só com 20 que ela tirava o meu martelo Meu CMD tem 34 Caralho Ah, é Deixa eu só ver uma coisinha Então Eu tenho Mais 3 tipos de flecha Eu vou pegar 2 tipos aleatórios Como é que eu faço isso? Colo do dado Pode ser Pode ser? Tá Deixa eu só ver Pra ver as flechas aqui Então beleza É Aliás Você disse que ele é celestial, né? Você sabe que ele é forte Por ser celestial Peraí Ó, ele resiste a Cold, ácido e eletricidade Você sabe que ele resiste Por ser celestial Tá Beleza Vai ser uma flecha de cada um Só que eu tenho que escolher entre mais 3 tipos de flecha que eu tenho Como é que eu faço? Porque eu rolo um D3 e denomino qual que eu não vou usar? Pode ser, pode ser Tá Beleza Tá Ferro Frio Prata E Prata Alquímica Qual que é o outro? Adamantio Beleza Então Adamantio é o 1, Ferro Frio é 2 e Prata é o 3 Beleza Beleza E 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 Beleza Atira aí Bicando Bicho É Defensa Atirado Eia se atira longe as duas flechas Mostra Peras Você está sem armas Você está desarmado Só vou olhar um negócio aqui Derruba no soco, derruba no soco, eu vou derrubar no soco Eu vou tentar derrubar no soco, né? Então... Criticou Deixa eu ver aqui Eu tenho que confirmar depois os bônus de finalidade Beleza, eu vou te dar uma manjinha de oportunidade, tá? Sim Não, errei Tô muito ruim São dois socos que eu tô com rage Bom, eu acertei Acertei pelo menos um Acertou um soco, cara Ó, o meu dano é 1d3 Foi 1, uau Aí tem... Seis de força Sete Sete 3 da minha magia 10 Acho que deixa eu ver O power attack vai ser mais 4 Se eu não me engano É mais 2, né? É mais... É Aham Então... Mais 4, eu acho Beleza A minha rd é 10 Tô caindo Jatou Só levou um urso do soco Caraca no chão nele Pum Caraca Cara iii Deixa eu ver se eu tenho um áudio especial pra esse momento aqui De repente me baixa uma memória, não sai todo careca, não bate o pirata, não bate as pessoas no toco Eu tô... Cara, foi muito bom, foi muito bom Eu não vou achar esse negócio, ah, eu quero achar um som de Shoryuken, caralho Ah, eu pensei que era o Shoryuken de One Punch mesmo Cara, aí você dá um Shoryuken, vai rodando assim, fogo, acerta o queixo do urso, e ele vai caindo pra trás assim, dizendo E esmagou o Drett Aí volta o urso e o Teras com full life, round 2, fight Cara, e assim que você der o último soco no urso, ele... Torag, me perdoe! E desaparece Droga! Sumiu! Eu queria arrancar a pele dele Vocês nunca saberão que estão enfrentando um dos aliados de Torag, mas beleza Não, aliados de Torag, a gente até... Não, um daqueles... Sabe aquelas magias de Summon... Não é Summon... É... Planaralai? Hummm... Ele se chama... Ele se chama... Ele é o... Alguma coisa da Head Maiden, né? Da... Da Shud Maiden Que é basicamente uma anã... O Aribar Celestial O machado dele foi ou ficou? Foi embora também, porque é um gocada Ela voltou Triste O maior coisa Eu trabalho com esse bicho, cara É um anão O Aribar Celestial O cara, acho que tem plate pra colocar nele Hummm... E agora... O martelo é meu E você pega o martelo Isso, te passei ideias na sua cabeça agora que você tem o martelo de Torag Eu agradeço... Meus companheiros... Pelo... Pelo auxílio Falo pro Grigori, você tem que melhorar um pouco... Samira Você tem quantos de anos pra atacar a Grigori? Doze A gente vem perto mais um É, não é tão... Não é baixo não Não é baixo não O bicho era forte, cara O bicho era forte O bicho era forte Não é que não acertou Bateu, não bateu nele, caiu É, tem isso também Fiz a R&D, é complexa É que eu me bloquei pra caralho também, então... Quantos recursos? Tudo, praticamente? Ah, cara... Metade das coisas que eu tinha Então, se não fosse a... Só pra avisar que no tiro rápido ele tá rolando só mais dez, tá? É, tem isso Não tá rolando doze não Sim, sim É menos dois que ataca, né? Normal Se eu não tivesse tirado a arma dele, cara Ah, isso teria doído tanto Não tivesse que? Não tivesse que tirar a arma dele Ele causava uns 20 danos pra ataque Sem power attack Agora o ataque é uns 30 Não, eu já aprendi isso já Gris é... Gris e buraco são o que definiriam E buraco liso Ok, isso é perturbador Bem Enquanto isso Lá na Cidadela Rivaldi Mostra uma cena, assim, de uma mulher Hell Knight Entrando em meio do pátio, assim Vários outras pessoas reunidas Em posição de sentido militar, assim Se pudendo dizer alguma coisa E vocês veem Esta mulher aqui E ela vai andando entre os Hell Knights E falando, assim, sabe? Palestrando pra eles As mentes não cultivadas Se tornam selvagens E depois apodrecem Essa podridão Invariavelmente se espalha Promovendo todo tipo de decriptude De forma isolada Essa decadência pode ser facilmente removida Com fogo Mas mentes podres Espalham sua corrupção Desperdiçando potencial E trazendo grandeza Para a ruína Pensamento decadente Desejo egoísta Fantasia infrutífera Tudo isso São ameaças Que assombam a sociedade civilizada Desperdiçando O que poderia ser o crescimento E a possibilidade de uma era melhor A Ordem of the Hack Protege contra o caos na mente Arruinando os sonhos E forçando aqueles Que vagam para fora Do caminho da lei Voltar a linha Vocês Armíngues da Ordem Serão treinados E instruídos Para conhecerem As normas das métricas E viverem pela corrente Estudem Aprendam Pois só assim podemos Nos tornar verdadeiros A Ordem dos Hell Knights E prezar Pela Ordem Do mundo Ela pergunta assim Você aí Apontando para o musgo Você sabe quais são As três virtudes da Ordem dos Hell Knights Não conheço você Você é novo aqui? Nunca veio nas minhas aulas antes? Eu sou novo As três virtudes da Ordem Calma aí Eu já respondi Ixi Alguém sabe? Tem um Musgo Aí quando A câmera fica no seu rosto Assim né Você pensando Aí a câmera vai abrindo um pouquinho E você vai vendo E vai mostrando pros seus colegas de classe Cara é tudo molecadinha Dezesseis Dezessete anos Você tá tipo Sabe Você é o cara mais velho aqui Disparado Do seu lado por exemplo Tem esse garoto aqui Eu dou um cutucão nele Meio que eles fazem um cutucão Eu falo Ei moleque Você sabe? Ele olha assim Você é realmente estúpido não é? Ele custou pra você As três virtudes são Ordem, disciplina e ser implacável Boa, boa Ehm Dona Meu nome é Maralictor Lazirene Ehm Tá bom É senhora O Ehm Então As três virtudes são Ordem Ai caralho Eu disse Sim Hordes É Inclacável 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 Eu esqueci a segunda Ela vai até você, a segunda disciplina, coisa que você talvez não tem, devia estudar mais. Droga, mas não falo que era esse o teste, falo que eu só tinha que matar um diabo. Esse não é o teste, esses são os estudos para o teste. Ah tá, então eu não recorrei ainda. E ela começa a palestrar para vocês sobre tudo que a ordem dos ronites representa e tal. E que existem duas coisas importantes para os ronites, as métricas e a corrente. As métricas são um conjunto de leis que eles compilam entre várias, como posso dizer, várias civilizações diferentes. Tem leis de Taldan, bem antigas, leis de Keliakse mais recentes e leis do próprio inferno que eles pegam. É, digamos assim, a constituição máxima, as leis mais complexas que existem, que são as que seguem as métricas. São leis que não pertencem a nação nenhuma, mas que, digamos assim, segundo os ronites, deveriam ser a nação do mundo inteiro de não seguir essas leis. E os ronites, eles estudam essas leis diariamente para tentar aprender e decorar essas leis, são as leis máximas. E a corrente é, digamos assim, a filosofia pelos quais os ronites vivem. E essa filosofia, ela tem alguns ensinamentos e ela está palestrando isso para vocês e tal, explicando. O primeiro ensinamento é que vocês devem abraçar a obsolescência. A ideia dos ronites é tornar a sociedade um local melhor. Fazer as pessoas abraçarem essa ordem e bisco do inferno. Se eles conseguirem fazer isso, os ronites não são mais necessários. Então a ideia é que os ronites consigam deixar a sociedade de certa maneira que eles não precisem mais existir. Então, abracem que um dia vocês não precisarão mais existir. A nossa ordem vai ser extinta. É assim que prega a corrente. Sinto é bizarro. Spoilers de Starfinder. Ups! Não deu certo, né? Yep! Outro ensinamento é que em cada alma há um tirano. Todas as pessoas, desde um camponês mais simplório até um nobre mais de alto nível, são um tirano potencial. Então todo mundo, não só os ronites, devem trabalhar para que a ordem tome conta de tudo e a todos. Então você deve influenciar as pessoas a se tornarem tirânicas também, imporem a ordem também. Todo mundo deve fazer isso. Todo mundo deve vigiar todo mundo. O terceiro ensinamento é que a emoção é uma fraqueza. Se você se desesperar pelas emoções, você não consegue respeitar a ordem. O próprio medo é uma emoção que deveria ser extinguida. Os ronites se utilizam do medo para controlar as pessoas, mas eles mesmos não devem sentir medo. Então emoções é mais ou menos isso. Outro ensinamento é a execução por chamas. Tudo aquilo que está entre você e o seu objetivo maior, que é promover a ordem, deve ser extinguido, não importa o que seja. A outra é a sociedade não pode sobreviver à misericórdia. Tipo, cara, não importa, não há exceções. Se a pessoa cometer um crime, ela tem que ser punida de acordo com as métricas. Então se as métricas dizem que roubar é passivo de cortar a mão da pessoa, não importa se a pessoa que roubou é uma criança morrendo de fome, é um nobre rico ou um doente mental que tem problema de roubar. Se cumpriu a lei, tem que pagar. Não há misericórdia. Se você abrir uma exceção agora, a sociedade vai me combinar o caos. É basicamente isso que eles falam. E o último ensinamento é que ninguém é inocente. Todo mundo cometeu um crime, todo mundo cometeu algum pecado. Então não há ninguém acima das leis. Ninguém é inocente. Ninguém está em cima dos suspeitos. E ela fica palestrando, falando pra vocês, blá 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 blá, tudo isso aí durante muito tempo. Você está assistindo, Valk, sim. Gaby. Dalek. Acho que o Dalek deve estar dormindo em algum canto. Ou o Dalek acabou de puxar uns oacrinhos e ele está ensinando tortura lá embaixo. Pra pessoa convidada. E eventualmente eles vão em gritos de pessoas sendo torturadas lá embaixo. Eles têm toda uma área só de tortura lá embaixo bastante forte. Eu estou assistindo. Tá longe. E cara, basicamente o Geren deve ficar durante uns dois meses aí estudando as métricas. Decorando todas as leis que tem aí. Estudando toda essa questão aí sobre diabos e etc. Lendo sobre essa filosofia de gritos. Seguir ela. E depois de um mês, se eles quiserem se mostrar digno. Ele pode tentar participar do grande teste para virar um Hell Knight. Um mês ou dois meses? Dois meses. É o tempo que você sai de jogo basicamente. Eu dou o time dele em vez de se virar Hell Knight. Ok. Eu volto daqui a dois meses então. Tchau. Sou. Com boa sorte, vocês vão precisar. Mais pra ficar umho difícil. E conforme vocês estão indo á os aposentos, os guélios... O seu colega de quarto é esse garoto aí. Eita. Ele te pergunta... O que você faz aqui, na cidade dela? Você é muito velha pra virar um Hell Knight, não? Ah... Todo mundo me fala isso, mas é o meu sonho. E eu aprendi que eu não posso desistir dos meus sonhos. Não foi exatamente o contrário do que as aulas disseram hoje? Tane-se as aulas, as aulas estão erradas. Cara, o garoto fica branco assim quando você tem falado isso. Qual é o seu nome, senhor? Gellius. De qual casa? Ah... Da casa Krupt. Não é uma casa. É uma família que tinha uma fazenda. Gellius, você não é um nobre? Ahn... não. Então você é apenas um lixo. Me respeita, garota, que eu posso esmagar sua cabeça. Não acredito que me colocaram perto de um lixo velho como você. Eu dou um soco na cara dele. Gellius. 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 Cê ganhou um bônus aí pelas circunstancia de você ser mais alto, mas velho que ele e tudo mais. Gellius. Ele... Gellius. Ele tá tremendo de medo, assim, a emoção, devo ignorar a emoção, o medo é errado. É, você não entendeu que você não pode ter medo? Não foi isso que você entendeu nas aulas, moleque? Ele tá tremendo, assim, sabe, de medo de você. Quem é o lixo agora? E aí, cara, ele sai correndo da sala, chorando. Vem ciúmo, pelo menos. Beleza, e passam-se dois meses mostrando cenas do Gellius estudando, intimidando o garoto, dando soco na cara do garoto, estudando... Ravando o lanche. Ravando o lanche do garoto. Entre outras coisas, né, e mostra nas outras aulas, né, novamente, aquela mulher lá, falando pra você sobre as obediências. Cadê aquela mulher de novo? Ah, Mara Lictor. Você sabe o que são obediências? Aí uma pessoa lá levanta a mão e fala, São atos que devotos dos deuses fazem para mostrar sua devoção. Exatamente. Apesar de o seu knight não seguirem um deus em específico, as ordens também têm suas obediências. Caso vocês as sigam, vocês podem, como posso dizer, sentir-se melhor com vocês mesmos e tirar o poder de suas próprias mentes para enfrentar os inimigos. Vocês podem, se vocês quiserem, se vocês quiserem seguir as obediências da ordem do Of The Hack, é só começar um feat para isso. Você gasta um feat e ganha um monte de habilidade em relação a isso. Hoje vamos praticar a nossa obediência, a obediência praticada pela nossa ordem. Depois que vocês se tornarem real knights, vocês podem mudar a obediência de vocês para qualquer coisa que vocês queiram fazer. Mas a tradição da nossa ordem é esta aqui. Entra, cara, uns dois cell knights, levando uma panela borbulhante, assim, para a sala. Ela levanta, assim, e tem uma água, cara, tipo, borbulhando, muito quente. Ela pega uma caneca, enfia a mão lá dentro, tira aquele copo d'água e bebe. E ela abre os olhos, assim, me vermelha a boca, assim. Vamos, todos vocês! Eu faço. Vai, tem que fazer? Beleza, você tá mandando um não letal aí, quatro danos não letal, uma grande coisa. Mas, tipo, você vê aquela garotada vomitando, não conseguiu não fazer, etc. Vai ser, tipo, 60 de vida, né? Pra você, isso é... Uma pancada doido. Pra quem já tomou pimenta na cara do... Isso não é nada. Nossa, o molecajinho aí vomitando, não aguentando e tal, mas já aumentou bem, assim. Pra quem já tomou a própria espada na cara. Eu vi com seus nichos. Aquele garotinho lá, não mexeu com ele, ele é bullying. Não mexeu com ele. Na sua cara, o ponto é, moleque. Você percebe que a Maralictor fica impressionada com a sua proeza em tomar água e não passar mal. Você já fez isso antes? Arminger. Eu... Isso aqui é fichinha pra mim. Eu já passei por coisas muito piores. Você vai tentar fazer parte do teste daqui a algumas semanas, não vai? É óbvio que sim. Procure em mim no dia do treinamento. Tem alguma coisa pra você, no dia do teste. Tem alguma coisa pra você. Ok. E passa-se, assim, na tela, tipo, dois meses depois, sabe? Passa-se... Semanas. É, passa tudo o que tinha que passar, na verdade, né? O teste. Então, foram aí. Foram quantos dias? Sete? Quatorze? Vinte e um? Vinte e oito? Uns trinta aí. Cinco dias, mais ou menos. Trinta e cinco? Não é isso. É que já tinha passado sete, na verdade. Não falta um mês. Só falta mais dias. Só falta mais sete dias. Agora passou tudo. Já tinha passado sete antes. Na viagem. E... Vocês vão voltar pra ver... Opa! Vocês vão voltar pra ver o... O exame? Claro! Eu acho que eu trago todo mundo. Então, tá todo mundo aqui. A gente tá com faixa de torcida? Podem estar, se vocês quiserem. Definitivamente não. Eu acho que algumas pessoas deveriam se curar. Eu... Principalmente o Geryx, né? Principalmente o Geryx. Ai, será que eu lembro como joga? Não, não vai ser o combate agora. Agora é meia-noite já. Vamos parar daqui a pouco, mas... Vou mostrar o que você vai enfrentar. Bem... Antes de ver o que vai, que eu desisto. As regras são as seguintes. Vocês podem bufar o Geryx desde que o buff dure pelo menos uma hora. Porque, tipo, é uma hora de pessoas conversando... Falando besteira, lendo... Recitando pilaços da métrica antes de começar o combate mesmo. Então magias que duram pelo menos uma hora podem usar de boa. Magias que duram minutos vão acabar antes de começar o desafio mesmo. A única que tem que durar tanto assim é a pessoa. Eu posso dar um bônus de flunk pro Galius? Não. Droga. E lembrando, você vai enfrentar um Diabo. Você sabe que Diabos tem algumas coisas específicas que são fortes e tal. Você tem RD, esse tipo de coisa. No caso, você tem alguma arma, ou alguém que protege a sua arma resistente a isso. E que é verdade. Pra não dizer que eu não posso jogar nada, nada nele, eu posso jogar um Energy. Vai durar 70 minutos. Dá tempo. Funciona. Serve. Protege contra o que? Fogo. 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 Reina. Então vocês buffam aí o Galius que ele tem que buffar? É que eu tenho que ver também, tipo... Eu tenho aia litigation de magias básicas, não sei o que... Vai pegar. Eu vou dar Protection From Good pra ele. Com certeza vai ser bem útil sozinho. Porque eu não saluta. E vocês bufam ele, o que tem que bufar, a professora que fica impressionada com a sua performance e ela chama você, a Arminga Gedius vem até aqui Oi, estou aqui Eu posso lhe emprestar uma espada para você enfrentar o que quer que esteja lá dentro Uhul, uma espada Entretanto, devo dizer que se você usar uma arma que não pertence a você, alguns felknights podem achar isso desrespeitoso E podem te olhar com maus olhos Você aceita ainda a espada? Eu não ligou para a opinião alheia Mas eu não aceito a espada Eu aceito a espada Eu estou pensando, eu estou pensando bem que é uma pedidinha Acenda e rouba que a espada é sua Eu aceito a espada Ela desembainha a espada assim Ela é uma espada longa, igual a sua, só que ela é Holy Nossa, pera, ela é Holy? É Ela vai dar nível negativo? Fugelius Fugelius Fugelius, isso Ela dá nível negativo? Fugelius é Ivo Qualquer arma Holy, Unholy, ela dá um negativo para uma pessoa que vai empunhando Olha só Eu lembrava disso, é verdade É verdade Só vai ter um nível negativo A diferença é que ela vai passar a RD do bicho E aí, você quer ou não quer? Caramba Você quer ou não quer? Tan 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 Acho que a longa em um Apple não vai durar né O muzu caiu Hahahaha Tô em Holy War com certeza Olha só, fomos seguidos pelo Guilherme Hell cara, olha que conveniente Hahahaha Então Tem o melhor buff pro muzu cara, eu vou dar uma suggestion pra ele, derrote o diabo Hahahaha O muzu voltou? Voltou, tô botando ele no ao vivo aqui Oi Beleza muzu Eu já sei, eu vou dar até Pinner Beauty pra ele, pode ser? Beleza, Fusgo, ela te ofereceu uma arma sagrada Sim As armas sagradas, elas são fortes contra demônios Porém, como você é uma pessoa má, ela vai te deixar um pouco mais fraco Você vai perder um nível O anel que ignora o alinhamento, essas coisas de detecção, não funciona, né? Não, ele ignora detecção Detecção, não... A menos que a gente convença o Caio que a arma não estaria sabendo Eu tô quase deixando o seu detecional pra ele Eu tô quase deixando o seu detecional pra ele Eu tô quase deixando o seu detecional pra ele Eu tenho que bluffar pra ganhar um... Não, não, deixa eu zanar E aí, se eu perder um nível, eu vou ficar muito mais fraco, não vou? Não, você vai perder um de BBA, vai perder pouco de vida Vai perder um em todos os testes Mas é, tipo, um temporário, tá? Isso volta depois, não se preocupe Vai jogar como se fosse mais fraco, basicamente, um nível a menos E como melhora essa espada? Então, ela ignora a RD dele, né? Ela vai ignorar o RD e vai dar mais 2 de dano... 2 de 6 de dano contra ele, provavelmente Tá, eu quero Beleza Então vocês veem o Gellys voltando lá dos bastidores com uma espada sagrada, cara E saindo foguinho da minha mão, assim, tipo... Ela tá com aquele olheiro enorme, assim, segurando a espada, cara Se você dá um sonão cansaço em você Eu não sei se você acha isso corajoso ou nojento Vai não te golfe Nisso, começa a cerimônia dos seu knights Então, todos os seu knights aspirantes a entrarem, a fazerem um teste, ficam aqui alinhados e tal Cara, tem pouquíssimos seu knights fazendo isso agora Porque a maioria é criançada, eles vão se arriscar agora Eles vão fortalecer o corpo ainda durante alguns anos pra ir Tem aquele garotinho que você fez bullying olhando pra você assim morra sabe eu tipo eu cerro os dentes olho pra ele com a espada assim ameaçando sabe e todo mundo faz silêncio e aparece lá no palco ninguém menos que Lictor Darcyane Reigns a líder desta ordem do Cell Knights cara é estranho pra vocês ela não tá usando uma espada fato tipo tem uma aura mágica forte envolvendo ela sabe ela é estranha quando vocês olham pra ela assim não era essa a hora que você lembrava ninguém reconhece ela os caras que tomam mais tempo aí o Gellys provavelmente não conhecia ela talvez nem o Fawkes ela aparentemente é uma líder nova o líder antigo sei lá o que aconteceu com ele morreu se aposentou etc ela é nova líder e ela faz um discurso todo inflamado falando pra vocês a importância de estirpar os sonhos e as mentiras das pessoas de trazer ordem para a mente pois a mente imove o mundo e se você não conseguir controlar a mente você não controla nada e faz seu discurso e tal e hoje é um dia importante pois vamos ver novos Cell Knights entrarem pra ordem blá 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 e ela explica como que funciona bem tá vendo essa linha vermelha aqui no chão é a sua arena você não pode sair de lá você vai entrar aí dentro você vai dar um sinal pro pro mago que tá conjurando demônios aí que vai conjurar alguma coisa e que você tá pronto você entra ele conjura o demônio e se você sair você mata o demônio você tá desclassificado e provavelmente morre eles vão te matar depois disso eles vão ter misericórdia quando existentes e tem que matar o demônio o que acontece você vai jogar o moleque na arena provavelmente você vai ser morto também porque não se ao invés de eu entrar jogar o moleque ele vai ter que lutar com o demônio também não sei provavelmente você vai ser morto também mas você provavelmente também eu dou uma cutucada no Fox tipo Fox se por acaso o Gellius morrer e a gente trazer ele de volta eles vão matar ele de novo eeeeh maybe boa sorte inclusive dizem as pessoas tão cochichando que se você morrer pra esse demônio a soul é direto pro inferno e o demônio que te matou vai ficar a eternidade te torturando uau daí eu começo a fazer xixi na calça você ganha um personal devil cara olha que beleza cara e começa os testes ele ganha um personal Gellius e começam os testes e começam os testes os primeiros treinos que participam do negócio são massacrados ai vida são mortos muito rápido no jogo dos demônios sabe e as pessoas tão acostumadas com isso eles não eram dignos de entrar pra ordem eis que chega a sua vez eu olho pra trás e falo foi bom conhecer vocês rapazes e dou um passinho pra frente e está o mago que o Gelo Demônios espera se dar sinal pra ele ele me parece que é você assim me perguntando se está ok sabe pede uma última refeição eu dou aquela tremida e dou sinal pra ele e respiro e dou sinal pra ele e ele começa a mexer as mãos com o Gelo Magia e tal e e cara o cheiro de enxofre toma conta de toda a arena um buraco se abre no chão e por ele passa uma criatura diabólica eu posso vender minha alma pra esse diabo? pra ele não me matar? pra esse eu acho que não cara caramba cara é um diabo com umas patas de aranha recobertas por armadura de metal que vai até em cima sabe cheio de chifres espetos pelo corpo todo e segurando essa lança na mão dele e paramos por aqui muito obrigado pra quem nos acompanhou hoje passamos a meia-noite esse dia não passa na meia-noite hoje mas passamos um minutinho e continuamos isso oportunamente vendo Geloz enfrentar o diabo ou morrer enfrentar não tem chance mais tem que enfrentar né sim 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 aí vamos ver se você virou Hell Knight ou você troca de personagem uma das duas coisas vai acontecer no próximo jogo muito obrigado a todos vocês já queriam começar a criar o personagem não? muito obrigado a todos que nos acompanhou obrigado ao ah ah Markswar ao MadriSoul ao Johnny Tequila ao Ibrahi Brasil ao Gustavo Malek ao Guilherme Hell ao Fagwenchi ao Xtreme00ter ao Dinho Oaki ao Augustelos ao Antrax ao Antrax que estava aqui mais cedo também todo mundo comentou aqui no nosso chat deixa eu ver se tem mais alguém aqui ah não importou aqui o meu chat no beta final e continuamos oportunamente semana que vem pelo menos na minha parte não tem stream que eu vou estar viajando mas na semana seguinte eu volto a ter jogos novamente valeu ai pessoal gominho show também muito obrigado e valeu ai valeu valeu boa noite até a próxima tchau 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 tchau